Então às vezes eu acho que as pessoas ficam overthinking, elas ficam pensando demais e às vezes, pô, tem uma oportunidade na sua frente pra você entrar nesse mercado, entendeu? Às vezes alguém abriu a porta na sua frente e falou assim, vem por aqui! Você fala assim, ah, eu acho que eu vou por aquela outra porta ali. Então assim, às vezes se joga nas oportunidades que aparecerem, esse pode ser um caminho muito vantajoso e mais rápido pra você se desenvolver. Salve, salve! Tô aqui pra gravar mais um podcast, Conversas Profundas. Novamente vem aqui no podcast o primeiro convidado desse podcast, Pedro Sobral, meu amigo, meu parça. Demorou, mas chegou. Conheço ele desde que ele tem 16 anos. Mas foi tipo isso? Não foi? É, praticamente. E a gente tá aqui, o Pedro, pô, dispensa apresentações aqui pra todo mundo que vê esse podcast, mas ele é um dos caras que mais realiza no digital, um dos caras que mais faz acontecer. Ele tem uma comunidade gigante com mais de 33 mil membros, 38 mil membros hoje, comunidade Sobral. É a maior referência em tráfego do mercado. Além de tudo, ele é casado com a Priscila, que provavelmente foi a coisa mais difícil que esse cara já fez. A mais difícil e a melhor, é isso. E a melhor. Tamo junto, Vidoca. Priscila também, que recentemente esteve aqui no podcast, vou deixar o link dela aqui. E eu tenho certeza que o crescimento dos dois, um impulsiona muito o outro, é muito legal participar aqui dessa história. Tamo junto, Pedrão. Bem-vindo ao podcast mais uma vez. Muito obrigado. Cara, vamos relembrar aqui, em 2018, quando a gente gravou esse podcast da outra vez, quando você ainda tava na Idade Olímpica. Isso, mais barbudo. Mais barbudo. Com menos dinheiro. Muito menos dinheiro, nossa, mas muito menos dinheiro. Porém, a alegria era a mesma. É verdade. A risada vai ser igual. Se a gente conseguir botar cortes dos dois podcasts, as risadas vão ser exatamente iguais. Pode se ligar que a risada é a mesma. E cara, eu lembro que assim, duas coisas marcaram. A primeira que você falou que se desse tudo certo, você teria 3 mil membros na Comunidade Sobral. 3 ou 5 mil membros foi tipo assim, não, se na minha vida tudo der muito certo, assim, se tudo sair, Deus, os astros, estiverem tudo de acordo, a gente vai ter na Comunidade Sobral 3 ou 5 mil membros exatamente, não quero pegar por errar o número, mas 3 ou 5 mil membros na Comunidade Sobral nos próximos 5 anos. Então, coincidentemente, estamos aqui 5 anos depois. Com 38 mil membros. A meta dos 5 mil membros a gente bateu tipo em 6 meses, assim, foi assustador. Foi muito rápido. E cara, como que é esse sentimento assim de você chegar num lugar muito maior do que você pensou, que você chegaria? E tem essa parada mesmo que você, você sempre vai puxando o objetivo pra frente. Eu lembro também que tinha uma parada assim, não sei se era marketing exatamente, ou se você realmente pensava que nunca ia chegar em 10 mil, que você ficava assim, cara, quando chegar em 10 mil essa porra vai fechar e tal. Já era. Não, mas é... É porque você achava que nunca ia chegar em 10 mil. Não, eu pensava que 10 mil, eu fiz o cálculo errado, essa que foi a verdade. Então assim, eu falava assim, cara, quando chegar em 10 mil, porque a conta, a matemática era muito, era uma matemática de uma pessoa que lidava com a pessoa jurídica como se fosse a pessoa física. Que era basicamente o seguinte, 10 mil, custa mil reais, na época custava mil reais pra cada pessoa entrar. 10 mil membros dá 10 milhões por ano. É tudo que eu preciso pra viver e tá jogando dinheiro pra cima. Então eu tinha a visão de que ia ser muito difícil de chegar nos 10 mil. E quando eu chegasse lá ia ser o tamanho máximo do meu crescimento. Eu limitei o número a isso porque era onde a minha cabeça conseguia chegar. Só que aí chegou nos 10 mil e aí eu comecei a receber, tipo assim, às vezes as pessoas falam, ah, sabe quando a blogueira fala assim, Ah, e todo mundo tá me perguntando, então eu vou responder. E na verdade ninguém perguntou pra pessoa. Era real, tava todo mundo me pedindo assim, ah, vai abrir de novo, vai abrir de novo. E aí um cara me mandou uma mensagem, ah, se você não abrir, eu vou ser obrigado a comprar o curso da Bárbara Bruna. E nada contra a Bárbara Bruna, adoro o trabalho dela. Mas eu falei, pô, o cara quer comprar o meu, não vou deixar ele comprar o da Bárbara, eu vou vender o meu. Qual que se ele falasse que era o do Tiago Tesma, eu ia ficar com a mesma dor no coração. Aí eu falei, não, eu vou abrir porque eu errei no número dos 10 mil. Aí eu tive que voltar atrás e falar assim, não, moçada, vai abrir, não vai fechar em 10 mil, nós vamos liberar. Mas eu acho que hoje o número certo seria os 40 mil, porque é difícil de passar dos 40 mil, porque como é uma renovação, né, você começa a nadar contra a renovação. Então, bota 5 mil membros, sai 5 mil membros. Bota mais 5 mil, sai mais 5 mil. Então, hoje eu tô bem nesse estágio, assim, que eu tô tentando aumentar aos pouquinhos o tamanho da comunidade. Então, isso que eu ia perguntar, agora que você já chegou, eu acho que assim, pô, 40 mil, mesmo se você olhar as escolas, as assinaturas, assim, né, sei lá, do Ícaro tem 30 e poucos mil, que é um dos maiores também, no novo mercado. Então, qual que é o próximo passo? Porque, cara, o produto, acho que você já melhorou, ele não tá, não tem o que melhorar no produto, assim, pô, o que você vai fazer mais no produto? Eu sempre penso assim, eu costumo falar que todos os dias eu acordo pensando em como que eu vou melhorar a comunidade. Eu tenho uma, tem como melhorar, porque a lista de coisas que eu quero fazer, que eu quero regravar, elas são infinitas. Mas é basicamente atualização, tô querendo dizer assim, não vai ser uma coisa game changer, assim, você fala assim, não, agora eu vou fazer esse negócio aqui virar o contrário. É, assim, eu fiz algumas coisas, como por exemplo, o sistema de vagas para todos os alunos, que eu contrate um subido, fiz a certificação, tenho ideia de lançar mais um sistema, mas nada assim que vai ser, meu Deus, isso aqui revolucionou e agora o produto inteiro é muito diferente do que ele é hoje em dia por causa de um novo sistema. É claro que a gente vai agregando com o passar do tempo, porque é o conceito que eu gosto de falar da oferta crescente, que é, eu nunca vendi a comunidade igual duas vezes. Sempre que eu vendo ela novamente, eu vou colocar mais... É, vai ter um upgrade, vai ter um curso novo, vai ter um curso inteiro que foi regravado, melhorado, e agora eu tenho mais qualidade de áudio, qualidade de vídeo, e as ferramentas estão o tempo inteiro atualizando. Sim, sim. Então assim, nesse momento que a gente tá gravando aqui, o Google Ads tá passando por uma atualização da interface, ela tá ficando mais bonita. É bizarro, porque todo mundo que assistiu com a interface, tá lá mexendo no Google e tá em interface nova, e a pessoa vê uma aula e a aula tem interface antiga, dá a sensação pra pessoa que tá desatualizado. Então assim, a vantagem e a desvantagem de ensinar tráfego pago e anúncios online pras pessoas, é que eu tô sempre tendo que correr contra as atualizações nas gravações das aulas. E a vantagem é que a pessoa precisa ficar pagando pra sempre pra ter acesso. Basicamente é isso. Mas tem gente que, eles ficam satisfeitos, assim, ah não, eu comprei agora, e aprendi, e aí eu vou embora. E aí depois de um tempo, tem muita gente que vai embora, e aí dá um tempo e fala assim, meu Deus, eu estou desatualizado, agora eu tenho que voltar, e aí volta, compra de novo, entra na comunidade pra seguir tendo acesso. Mas assim, respondendo a tua primeira pergunta, que é a questão do, tipo assim, o que você busca mais depois que você já alcançou os objetivos, eu tô, existe essa coisa de sempre tá buscando mais. Eu tenho muito isso dentro de mim, eu não tô, tipo, eu tenho 27 anos, entendeu? Eu não tô cansado, eu não tô, tipo, querendo parar de trabalhar, é pelo contrário, eu tô numa época que eu quero intensificar, eu tô buscando coisas novas pra fazer. Então por mais que eu não vá superar lá, vai ser difícil de superar os 40 mil, transformar em 80 mil, eu ainda assim fico buscando maneiras de transformar os 40 mil em 80 mil, criando estratégias, planos, melhorando não só a comunidade como uma marca, mas hoje em dia eu tenho entendido em apostar muito no Pedro Sobral como marca. No passado era muito assim, como que eu crio um produto de, como que eu crio um produto na internet? Essa foi a pergunta que eu me fiz pra criar a comunidade Sobral. Ah, eu tenho que criar um número de pessoas interessadas num determinado assunto, simples. Você tava numa pegada mais commodity, menos branding. É, e eu tava assim, então eu tenho que criar pessoas interessadas em tráfego pago. Eu não tinha que criar pessoas interessadas no Pedro Sobral, na vida do Pedro Sobral, no lifestyle do Pedro Sobral. Não tava centralizado no Pedro Sobral, tava centralizado no tráfego pago, e aí claro, de brinde, algumas pessoas acabavam gostando do Pedro Sobral. Então sempre foi sobre o tráfego, tanto que se eu produzisse um... Na verdade, eu acho que essa é uma visão distorcida de você que tá perto, porque... Como assim? É, porque eu acho que assim, tem uma parada na internet que... Eu vi uma menina chamada Paula Persson falando disso, que a galera sempre quer ver a coisa extraordinária na internet. Então vamos por assim, por que que a galera... A galera não quer acompanhar aquele casal que tem um filho, eles querem acompanhar o casal que tem oito filhos, né? Então, por exemplo, eles não querem acompanhar o cara que é mais ou menos disciplinado. Pô, você é um cara muito disciplinado, você é um cara muito consistente. Você tem várias coisas que são extraordinárias no sentido de ser fora do comum, né? Na coisa do inglês. Então eu acho que assim, você foi demonstrando isso, só que você é bem na mãe, assim. Você não é muito desfregar na cara da sociedade as paradas que você faz, né? É, assim, eu sempre gostei de colocar esse quê, de quem que eu sou, dentro do conteúdo e na comunicação, porque pra mim sempre fez a comunicação ficar mais suportável. Eu, quando eu comecei a criar conteúdo sobre tráfego, pô, quando a gente tava conversando em 2018, eu nem, eu acho que eu já tinha começado a produzir os conteúdos, mas eu tava, não tava na minha live número 50. Hoje eu tô na minha live número 232, então assim, eu tô há 232 semanas produzindo os conteúdos. E pra ter esse nível de consistência, eu tenho que transformar aquilo numa coisa que seja minimamente enjoyable, aproveitável, que eu goste de fazer aquilo. E eu trazer essa pitada de quem que eu sou e falar um pouco sobre a disciplina, sobre a motivação, foi algo natural, mas foi mais pra conseguir suportar que eu ia ter que ficar fazendo todos aqueles conteúdos falando sobre tráfego pago. Mas o meu foco pessoal, a minha intencionalidade sempre foi em falar muito sobre o conteúdo e de brinde vinha um pouco de mim. Hoje eu penso em mudar um... Tá mudando esse pêndulo. Eu quero mudar o pêndulo, eu quero começar a falar mais do Pedro e o tráfego pago é um bônus. Ele tá ali, a gente vai falar, óbvio que eu ainda vou falar de tráfego pago, vai ser maior parte ainda, só que eu quero começar a atrair pessoas não só pelo tráfego pago, porque antes, até nos meus conteúdos, vamos dizer que eu produzi dois conteúdos. Um era falando como criar campanhas no Facebook Ads, no Meta Ads, e o outro conteúdo era como, sei lá, parar de procrastinar. Se eu fosse gastar dinheiro pra mandar esses conteúdos pras pessoas, eu gastaria dinheiro só no como criar campanhas do Facebook Ads, porque a lógica era simples. Não, se eu quero vender um produto de tráfego pago, eu tenho que divulgar produtos de tráfego pago. Hoje, até nessa lógica de onde que eu tô investindo meu dinheiro, ou em que conteúdos que eu invisto meu dinheiro, eu invisto dinheiro em conteúdos mais motivacionais, que era algo que no passado eu ia dizer assim, não, você não pode fazer isso, você vai atrair audiência errada, não são as pessoas que vão comprar de você. Mas toda a questão agora, a lógica é, isso pra furar uma bolha que ela já é. Gente, eu sinto que eu tô chegando no final dessa bolha, então eu vou furar essa bolha. Pra furar essa bolha, eu penso em começar a distribuir e colocar dinheiro também em conteúdos que são mais motivacionais, mais, o pessoal usou aqui, é o Pedro Coach, entendeu? Mas é a parte da vida que eu falo sobre as coisas que eu gosto de ouvir, que eu gosto de escutar. Então assim, eu vim pra cá, por exemplo, escutando um podcast falando sobre meditação, é algo que eu consumo no dia a dia. São coisas que eu gosto de estudar, que eu gosto de pesquisar, que eu gosto de viver essas coisas. Não, cara, eu acho que você devia fazer isso porque você é um dos únicos que é real deal na parada. Porque a galera faz e muitas vezes a galera nem é o real deal no que tá falando. É, e eu senti um pouco de uma síndrome de impostor, assim, porque como eu sou muito novo e tenho 27 anos, eu falava assim, cara, não, eu tenho que esperar sair os primeiros cabelos brancos pra eu começar a falar sobre essas coisas que alguém vai me escutar. E aí de repente eu vi assim, pô, não, eu vivo isso no dia a dia. É, mas era uma crença limitante minha, assim, de que não posso falar sobre esse assunto, mas se eu vivo isso todos os dias, e até assim, se você tá começando a jornada de alguma coisa, muita gente fala assim, ah, qual que é o seu arrependimento do passado quando você começou nos anúncios online? Não documentar a jornada. Não documentar a jornada, é não ter filmado a primeira vez que eu entrei no gerenciador de anúncios, entendeu? Ia ter sido excelente. A primeira campanha que eu subi, imagina se eu tivesse um videozinho meu indo lá, subindo a minha primeira campanha. Então quanto mais você documenta a jornada, mais história você tem pra contar quando você tem sucesso. E aí a sua história é muito mais legal de ser contada quando você tem essa documentação. E muitas vezes a gente não documenta porque a gente tem vergonha do nosso estágio atual. É aquele perfeccionismo, né? Não, eu não posso, eu ainda não vou mostrar pro mundo porque eu ainda tenho que ficar melhor. Não, eu não vou postar, sei lá, eu quero, sei lá, melhorar na academia. Eu não vou postar minha foto que eu tô mais gordinho, que eu não tô no ponto onde eu quero. É meu caso, eu tô há 11 anos no antes. Eu vou, sabe, é o antes e depois, eu não saio do antes. Aí eu falo, pô, não vou postar essa porra, né? E aí isso aqui é o que acontece. A galera fica nesse... Eu depois nunca chego. A galera fica nesse perfeccionismo, mas o perfeccionismo, na verdade, ele é uma... Nem existe essa palavra, mas ele é o evitacionalismo. É a pessoa que tá, é tipo, a pessoa tá voidinha, ela tá evitando. Ela não é perfeccionista, ela tá evitando. Ela tá evitando o quê? Ela tá evitando o confronto, a falha. É isso que ela tá fazendo. O perfeccionismo não existe. É só uma pessoa que tá evitando o fato de que ela vai falhar, de que ela vai ficar com medo e de que pode dar errado. E aí, meu Deus, o que os outros vão pensar se der errado? Então o que eu faço? Eu me preparo mais do que o necessário. Eu faço uma super preparação. Só que na super preparação não existe evolução. Existe evolução na falha. Quando você tá ali, quando você tá errando, quando você tá indo pro campo de batalha e encarando as coisas. Cara, se você for ver a galera que é grande no mercado mesmo, né? Além de, você é um dos maiores, claro. Mas, sei lá, o Wendel, gigante, né? É basicamente isso. O Ícaro, mesmo que ele vem da marketing digital... Não, o Ícaro, ele nem fala. A linha editorial dele... Não tem nada a ver. Não tem nada de marketing digital. Fala de jiu-jitsu, família, dinheiro... É, ele fala sobre o que ele tá fazendo, né? É tudo sobre o ensinamento da vida dele. Apesar de que ele, obviamente, é um dos caras que mais entende cópia. É um dos caras que mais entende escrita de marketing. Só que aí, quando ele abre a boca pra falar sobre esses outros assuntos, é visível que ele entende sobre isso, entendeu? E eu quero que seja mais ou menos nessa linha. Assim, a pessoa vê e fala assim... Cara, que legal esse negócio que esse cara tá falando sobre, sei lá... Coisas que ele faz pra ser mais grato. Por exemplo, tô muito nessa vibe hoje em dia da gratidão. De como ser uma pessoa mais grata. Então, pô, que legal isso que ele falou sobre esse assunto. De como que ele faz pra ser mais grato no dia a dia. Ah, quem que é esse cara? Ah, ele tem um canal. Nossa, ele ensina sobre anúncios online. Ah, dá pra ganhar dinheiro com esse negócio de anúncios online. Eu posso ter a mesma profissão que ele tem. Então, assim, é esse ciclo que algumas pessoas... Claro, tem gente que vai chegar e vai só se interessar na parte... Que não tem nada a ver sobre marketing digital. Mas tá tudo bem. Porque eu acho que num projeto de longo prazo... Pensando num negócio mesmo. Eu fico mais protegido se o meu nome é uma marca por si só do que se o meu nome é uma marca só por causa do tráfego pago. Não que eu acredite que o tráfego pago vai acabar. Não acho isso. Acho que vai só se fortalecer. Mas isso é pra eu vender meus cursos pra você que eu tô falando isso. Mentira. Mas a questão é, se eu tiver a minha marca forte, eu posso fazer qualquer coisa. É que nem a parada do... Sei lá, você pensa um cara tipo o Tony Robbins, né? Nos anos 80, o cara tava lá no infomercial, né? É. Lá, tipo, na TV. Depois daquelas fitinhas cassete lá. Você colocava no carro lá. Não, você vai despertar o seu gigante interior e tal. E o cara, a marca dele sempre foi gigante década após década após década e mudando o assunto, mudando as próprias ferramentas, né? Porque é maior do que o canal onde a marca tá sendo propagada e é maior sobre o que que a pessoa fala, entendeu? É o personal branding. Tem um vídeo de um cara que chama Dan Cole que ele fala, o melhor nicho é você. Você é o melhor nicho que existe. Tem muita gente que tá na internet assim, ah, qual nicho que eu devo começar? Ah, será que eu vou fazer um PLR, um afiliado? Ou eu vou começar a ser um coprodutor? Ou eu vou ser um gestor de tráfego, um copywriter? E no final das contas, o melhor nicho é você se desenvolver de alguma maneira. E aí depois o que você vai fazer é só uma consequência fácil de você ter se desenvolvido pessoalmente. Então entra muito num papo que às vezes espanta muita gente, que é o rolê do... Ah, meu Deus, desenvolvimento pessoal. Tem gente que evita a estante dos livros de desenvolvimento pessoal quando vai... Eu só evito quando a galera quer, tipo, te abraçar. Assim, a parte do ler o livro e tal, entendeu? Agora você vai no evento e o cara fala, abraça o cara do seu lado e tal. Cara, e outra parada, você... Quando você veio aqui da última vez não, né? A gente falou outras vezes, mas a primeira, que eu acho que é mais marcante, você falou que você queria ter a sua independência financeira aos 35 anos. Você tem 27, acredito que se você não quiser viver o estilo de vida do Fint, você já tem a sua independência financeira faz tempo. Uma Ferrari, um helicóptero, isso aí custa meio caro essas coisas. Exato, se você quiser viver uma vida mais normal assim, você já deve ter tido sua independência financeira há muito, muito tempo. E como que é esse sentimento agora de você só ter a cenoura da frente e não ter a cenoura atrás? Cara, assim, olha, eu busco ainda, eu sou ganancioso, eu quero crescer, entendeu? Eu quero crescer os meus negócios, eu quero crescer as minhas empresas, eu quero ganhar mais dinheiro. Eu tenho muita gente que trava de falar isso, mas eu não tenho problema não. Eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero fazer todas as pessoas que estão à volta de mim crescer também. Hoje sim eu poderia parar de trabalhar e não fazer nada com o dinheiro que eu já ganhei, se eu mantesse um estilo de vida que eu tenho hoje. Mas eu, é aquilo, quando eu gravei com você em 2018, o meu estilo de vida era um. E eu sempre falo que o inimigo da riqueza é o estilo de vida. Quanto mais eu aumento o estilo de vida, mais difícil fica de você ser rico. E naquela época, com certeza, eu gastava menos dinheiro do que eu gasto hoje. A minha casa, o meu aluguel era mais barato. Agora eu estou, sei lá, comprei um terreno, vou construir uma casa, quero construir família. Eu vou fazer depois um minuto de silêncio para você, para quando você entrar na obra. Eu estou sofrendo com isso. Tá bom, tá bom. Então assim, eu busquei outras coisas, aumentei meu estilo de vida conscientemente. Porque eu acho que o problema é quando você aumenta o seu estilo de vida inconsciente. Você dobra o seu salário, dobrou o estilo de vida. Dobre o seu salário, dobrou o estilo de vida. Eu não, eu te conheço. Eu sei que você está aumentando bem mais devagar o estilo de vida do que a receita. E cara, a gente tem muito uma filosofia de ter empresas muito ricas. Essa é a verdade. A gente tem amigos do marketing digital e eu, sei lá, a galera comprando avião, helicóptero, hotel. A galera comprando mil casas. Eu olhei outro dia para a Priscila e falei assim, cara, será que essas pessoas ganham muito mais dinheiro que a gente? E ela falou assim, não, eles acham que não, não ganham, devem estar na mesma faixa. Eu falei, mas como que essas pessoas estão comprando tanta coisa? Eu não vejo tanto dinheiro assim na minha conta. Tem bastante dinheiro na minha conta, não me entendo errado. Mas como que eles estão gastando tanto dinheiro? Tipo assim, milhões e milhões e milhões e milhões. E aí a resposta é que a gente saca pouco dinheiro da nossa empresa. A gente tem uma empresa, eu sou rico, mas se você olhar para a minha empresa, eu sou pobre. Comparado o tanto de dinheiro que eu tenho dentro do caixa da minha empresa. Porque a gente está o tempo, pô, tem 150 colaboradores, né? Não é mais em 2018 quando a gente falou, eu devia ter 15 colaboradores, entendeu? Nem isso, mas a gente aumentou vezes 10 o tamanho da estrutura. A gente tem um escritório, então assim, tem vários outros gastos. Mas eu sigo buscando mais e eu ainda quero ter uma independência financeira aos meus 35, 40 anos. Esse objetivo não mudou, mas eu quero ter independência financeira dos 35, 40 anos com o patamar de estilo de vida que eu tenho hoje. que em 2018 eu sabia que ele ia aumentar. Hoje, eu acredito e eu posso estar errado, espero voltar aqui daqui a 5 anos em 2028 para a gente fazer o nosso terceiro podcast. Em 2028 quando eu voltar eu espero falar que eu mantive o meu estilo de vida e que eu estou quase alcançando essa independência financeira que é a independência de ter a renda gerada de forma passiva ali com aquela história, né? Investimentos, ações, renda fixas, Bitcoin. Eu sempre falo para a galera assim, eu li recentemente num livro, se eu não me engano, foi no livro do Morgan Housel, a psicologia do dinheiro e tal. Você me deu esse livro, né? Eu até te dei esse livro. Eu acho que foi lá que eu li a parada dos 4%. É assim que você calcula também? Ele fala meio que assim, você pode viver com 4% do seu patrimônio. Então vai, uma conta bem simples assim. Vamos supor que você gasta 35 mil reais por mês. Vai gastar 400 pau por ano, 420. Aí vai, 400 para arredondar. Então você divide 400 por 4, vai dar 100. Você precisa 100 vezes 100. Você precisa de 10 milhões para viver uma vida de 35 mil reais por mês. É mais ou menos essa conta que você faz? É mais ou menos essa conta que eu faço em termos do quanto que eu gasto versus o quanto que eu ganho. É bem desproporcional assim, quanto que eu ganho versus o quanto a gente gasta assim no dia a dia. Mas cara, eu sou zero noiado com gastar dinheiro assim. Cara, dinheiro é só papel e dinheiro é uma das coisas mais valiosas do mundo. Era uma das coisas que eu sempre busquei ter, porque eu vi meus pais cagarem o relacionamento deles por causa de dinheiro. É aquela parada, dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele é tristeza na seta. Não, não, não. Experimenta não ter dinheiro para você ver como a vida vai ser uma merda e vai ser mais difícil, entendeu? Eu não estou associando só a felicidade ao fato de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Mas a questão é, putz, você tem muito mais oportunidade. Você consegue muito mais realizar seus sonhos, os sonhos das pessoas que você ama, quando você tem dinheiro. Então assim, pô, sei lá, minha mãe queria fazer uma reforma na casa dela, trocar o piso da casa dela, entendeu? Ah, quanto vai sair? Ah, não, eu vou ter que me apertar aqui durante um ano inteiro, vai sair 20 mil reais para trocar o piso. Cara, para mim hoje, no nível que eu estou, só papel, entendeu? Tipo assim, não, mãe. Troca aí, mano. Troca o piso, entendeu? Você vai ficar... Conta a história do golpe do zap. O golpe do zap. Conta aí, conta aí, do golpe do zap. Minha mãe tomou um golpe no zap e aí ela me ligou chorando, assim, tipo, não, eu tomei um golpe, eu estou me sentindo burra, porque se passaram pelo seu irmão. E aí, assim, ela tinha feito o maior rolo para começar a economizar um pouquinho de dinheiro, assim, mil reais por mês, porque ela queria viajar uma vez por ano. E assim, eu não sou pai da minha mãe, entendeu? Eu deixo ela fazer as paradas dela, entendeu? Claro, claro. Quem economizou seu dinheiro para viajar? Economiza o seu dinheiro para viajar. E ela estava lá toda feliz que ela já estava juntando dinheiro, já tinha juntado mil reais durante seis meses. Aí, eu fui lá, caiu no golpe do zap. Porra, o golpe do zap é foda, né? Transferiu... Tentam dar direto na minha mãe também. Transferiu seis mil por cara, perdeu todo o dinheiro, aí ela me liga chorando. Não, meu Deus, não sei o quê, não sei o quê. Enquanto ela estava... No começo, eu fiquei puto por um segundo, porque eu falei assim, porra, mãe, como é que você caiu nessa merda? Tipo assim, eu fiquei indignado. A minha mãe nunca cai, porque, tipo, ela nunca acredita que eu vou pedir dinheiro para ela. Tipo, os caras sempre tentam, assim, eu pedir dinheiro para ela. Minha mãe fala, meu, não tem como meu filho pedir dinheiro para mim. Exato, é o contrário aqui, a relação. Aí, o que que rolou? Ela me mandou essa mensagem, e aí ela estava... Aí, eu fiquei puto, aí eu falei assim, não. Pô, ela está mal, ela está triste mesmo, ela está... Eu vou ficar puto por causa disso. É, e aí, o que que eu fiz? Eu peguei, enquanto a gente estava conversando, eu fui lá e transferi 10k para ela. Eu peguei e falei, ó... Pronto, mãe, esquece. Esquece, passou. Aí, ela já começou a rir. Aí, ela me olhou e falou assim, acho que amanhã eu vou cair em outro golpe. É, eu li isso também uma vez no livro do Tim Ferriss. Ele falou assim, cara, tem problemas, você tem alguns problemas. E muitos desses problemas podem ser resolvidos com dinheiro. Se você tem dinheiro para resolver esse problema, então você não tem um problema. É verdade. Tipo, para de ficar entrando numas e tal, né? Cara, e outra coisa que eu queria te perguntar assim, você é um cara muito disciplinário e tal. Como que é a sua rotina? Você acha que você consegue gastar o seu tempo da maneira que você quer hoje em dia? Você atingiu essa liberdade ou esse excesso de compromissos? É, porque, pô, quanto mais responsabilidade você tem, você acaba tendo mais compromisso. Aí, você está comprometido com 150 pessoas, que são os seus colaboradores. Você está comprometido com 30 e não sei quantos mil alunos. Não sei lá, 800 mentorados. Então, isso toma assim o tempo da sua vida que você queria estar fazendo outra coisa? Ou você é feliz assim com a sua rotina? Eu sou muito feliz com a minha rotina. É óbvio que, outro dia eu falei uma frase, até uma galera ficou me zoando, que eu falei que trabalho é trabalho e é trabalhoso, entendeu? O trabalho dá trabalho e é trabalhoso. Tem gente que acha que é aquele bullshit. Trabalhe com o que você ama e você não terá que trabalhar um dia da sua vida. Tem o cu. Nossa, eu nunca cheguei nessa fase. Trabalhe com o que você ama e você terá que trabalhar com o que você ama todos os dias da sua vida. Acabou. Vai dar trabalho, vai ser ruim, vai ter desconforto, vão ter dias que você não vai estar afim de fazer e você vai ter que fazer. E faz parte. Essa é a parte da vida adulta, é você fazer. Nem sempre é aquilo que você está com vontade de fazer. Como diz a Malu Perini, você não é uma criança mimada para fazer só o que você tem vontade de fazer. Então, assim, óbvio que muitas vezes os compromissos acabam tomando um tempo que eu não gostaria que eles tomassem. A gente não consegue ter esse controle. É uma ilusão que a gente vai ter esse controle absoluto sobre todas as nossas horas do dia quando você está num ritmo acelerado de crescimento. O equilíbrio, ele é balanceado de vez em quando. Ele é desbalanceado de vez em quando quando você está buscando mais. Mas hoje, tem coisas para mim que são inegociáveis. Eu sempre gosto de falar que qual foi a primeira coisa que eu comprei com dinheiro? Tem gente que comprou o Porsche. Eu comprei oito horas de sono. Então, assim, é muito difícil eu não dormir oito horas em um dia. Mesmo que, sei lá, outro dia eu saí com... Fui fazer umas gravações. Fiz um dia inteiro gravando anúncios. Saí com um amigo para tomarmos um saquê. Aí fui dormir muito mais tarde do que eu vou dormir. Normalmente eu estou na cama às dez. Esse dia eu fui dormir a uma. No outro dia eu acordei dez horas da manhã, nove horas da manhã. Então, assim, é muito inegociável para mim as oito horas de sono. E alguns períodos de tempo do meu dia também já viraram inegociáveis. Por exemplo, ler todos os dias, me alongar todos os dias e treinar todos os dias. Essas três atividades, se eu somar o tempo, eu devo gastar duas horas e meia com isso durante o dia. Então, assim, é meio que... Ah, o dia tem vinte e quatro horas. Não, o dia já tem dezesseis porque já tem as oito horas de sono que eu tirei. Já tem quatorze porque tem o meu horário de treino, leitura e a parte que eu vou me alongar. Então, assim, eu vou reduzindo o tempo do meu dia com a... E você trabalha no tempo que sobra. Eu trabalho no tempo que sobra, entendeu? O trabalho serve a essas horas que sobrarem. Não é o contrário. Não é assim, ah, não. O que sobrou do tempo, eu vou gastar esse tempo para mim. E isso é a realidade que muita gente tem que viver. Eu vivi durante um tempo essa realidade. Você trabalha, beleza. O tempo que sobra, você dá os seus pulos ali para fazer as suas coisas. Hoje em dia é o contrário. Eu faço as minhas coisas e o tempo que sobra é o tempo que eu dedico para o trabalho. Mas mesmo o trabalho... Eu acho que é ouvir essa frase com o Marcos Mar... Não, não. O Marcos Marques fala que não tem um... Não existe... Por trás de todo CNPJ forte tem um CPF forte. Eu, para mim, o meu CNPJ é um instrumento de desenvolvimento do meu CPF. Então, assim, a minha empresa, tudo aquilo que eu faço, no fundo, no fundo, é para fazer um Pedro Sobral melhor. Então, o fato de eu ser um professor, o fato de eu ter os meus alunos, os meus mentorados, os meus colaboradores, de ter os meus compromissos no dia a dia, tudo isso daí serve para que eu vire uma pessoa melhor. Para que eu tenha uma vida mais completa, para que eu viva uma vida feliz. Uma vida que, sei lá, eu não quero morrer amanhã, mas se eu morresse amanhã eu ia estar feliz, entendeu? Com as coisas que eu estou fazendo, sabe? Que eu não estou vivendo uma vida vazia, eu estou buscando as coisas que eu quero fazer. Eu não estou no modo do evitacionalismo, de evitar todas as coisas, todos os confrontos. No avoiding. É, no avoiding, entendeu? Eu não estou super preparando para fazer todas as coisas da vida. Não, eu estou fazendo, eu estou errando e estou seguindo em frente. Então, assim, essa para mim é viver uma vida completa. É você encarar a sua melhor versão. É aquele negócio, se imagina que você acorda e aí você consegue ter um minuto de conversa. com o seu eu de um multiverso, que viveu todas as coisas que você sonha em viver. E o seu eu chega para você e fala assim, velho, se você começasse a executar e parasse de ficar com medo, você ia viver tudo isso. E é simples assim, é o conselho mais simples. Se você parasse de ficar com medo, se você falasse, foda-se o medo, fuck you fear, não importa. Faz as coisas mesmo com medo, encara as coisas mesmo com medo, erra, falha. Sinta vergonha, porque você vai sentir, lida com o que os outros vão pensar de você, porque os outros vão te julgar. Mas se você viver a vida baseado só no que os outros, se os outros vão julgar você ou não vão julgar você, você vai ficar na sua pior versão o tempo inteiro. E é meio muito papo de coach isso, mas busca a sua melhor versão. E a sua melhor versão é a versão que enfrenta os medos, é a versão que faz as coisas mesmo com a insegurança. E, então, falando dessa parte de rotina, eu concordo com você total. Tipo assim, você tem o seu lance que é assim, pô, você é um puta expert foda, então você é um personagem atrativo, você tem uma didática boa pra caralho, você tá sempre melhorando e tal. Mas ao mesmo tempo você é sócio da Pri nesse negócio no grupo permaneiro, que é um negócio grande, com mais de 100 funcionários e tal. Como que é a sua rotina de trabalho? Tipo assim, você fala assim, cara, todo dia o que eu tenho que fazer pra eu estar evoluindo no meu trabalho, pra eu estar evoluindo como profissional, além de estudar, o que você faz? Eu sempre olhei pra Pri, lá em 2018 principalmente, quando a gente gravou o primeiro podcast, e eu falava pra ela o seguinte, você é o exemplo de tudo que eu não quero fazer. Eu acho que inclusive eu falo isso no podcast. Que ela, o exemplo que ela tinha de liderar pessoas, desenvolver os líderes, tá em mil reuniões, lidar com demissões, ser um grande gestor de uma empresa, nunca foi o meu sonho, nem é o meu sonho, nem é o que eu quero fazer. E até hoje, inclusive. Não, não é o que eu quero fazer da minha vida. Eu gosto de ser professor, esse é o meu negócio. Eu sou professor, eu sou vendedor de curso com muito orgulho, essa é que é a verdade. Tu já ouvi um vídeo do Leandro Ladeira, genial, entendeu? Falando disso daí, que tipo, as pessoas... O atleta que teve muito sucesso na vida, uau, que incrível. O influenciador que tá bombando, uau, que incrível. O vendedor de curso, não, vendedor de curso, isso aí, tudo mentira. Não acredito que tem gente que cai nessa. E aí ele fala que é justamente a eterna desvalorização do professor no Brasil, né? Que é, o cara achou, criaram um meio onde o professor, a pessoa que ensina alguma coisa pra outras pessoas, consegue ter sucesso, consegue ser bem remunerado. Eu, quando era mais novo, meu sonho era ser professor de matemática ou de física. E eu não fui ser professor porque professor, na minha cabeça, era quebrado. E eu não queria ter problema com dinheiro. Aí eu fui fazer engenharia, algo que eu não queria fazer. Mas o mundo é aquilo, né? Você faz planos e Deus ri. Então eu acabei virando professor no final das contas. Mas qual que foi a sua pergunta de novo? Como que você, tipo, porque você tem uma empresa muito grande e tal, e como que você gasta o seu tempo pra desenvolver a empresa, sei lá, pra ser um melhor profissional. Aí o que aconteceu? A gente tem o organograma da empresa. O que é o organograma? É as divisões das tarefas. Fulano tá acima de ciclano, que tá ao lado de beltrano, que... Aí você, tipo, tá fora do organograma. Eu tô fora, eu tô fora. Eu pedi, eu falei assim, eu não quero estar, eu não quero o meu nome. Não quero ninguém me ser reportando a mim. Não, eu não quero, eu não tô no organograma, entendeu? Eu saí fora do organograma e eu, é mais uma vez, esse é um dos superpoderes que eu tenho de ter crescido, ter feito o negócio, ter sucesso. Eu hoje faço as coisas que eu mais gosto de fazer, que é gravar. Eu gosto de ser professor, então gravar para mim é basicamente dar as aulas. Então eu gravo tanto anúncios quanto aulas, conteúdos. Isso é grande parte do meu dia a dia. E grande parte do meu dia é desenvolver os gestores de tráfego que hoje trabalham comigo. Então como a minha operação depende muito de tráfego pago, eu sou tipo assim, ah, pô, Pedro Sobral, você falou, ah, o maior nome de tráfego do Brasil. Todos os gestores que trabalham comigo, eles afetam esse nome, entendeu? Porque, ah, é a equipe do Pedro. Você espera algo grandioso da equipe do Pedro. Sim, cara, inclusive isso que eu ia te falar. Você abriu recentemente a sua agência de tráfego. Abriu recentemente a agência. Por que que você foi colocar esse teto de vidro em você, cara? Porque, assim, você já é aquele cara assim, pô, ninguém vai falar nada do seu nome e tal. Você tá blindado. Por quê? Aí você vai lá e coloca esse teto de vidro. Não, eu tô falando, brincando, mas, cara, é um pouco de verdade, né? É, é um pouco de verdade, mas, assim, eu quis fazer um negócio... Você põe a reputação em risco. Põe a reputação em risco, mas eu quis fazer um negócio pra que eu pudesse, primeiro... Porque financeiramente é difícil isso fazer cócegas na sua vida. Não, eu acho que eu vou ter um faturamento de oito dígitos com a agência, entendeu? É o que eu tô buscando. Oito dígitos é dez milhões por ano. Paga minhas contas. Faz verão. É, o meu objetivo principal com a agência é chegar nos oito dígitos de faturamento no ano. Então, esse é o patamar que eu quero colocar a agência, que não é comum pra uma agência. Não, é bem difícil pra uma agência. É, é bem difícil. Mas é um trading ali, um risco reputacional muito grande. É um risco reputacional muito grande. Mas, eu quis mostrar pras pessoas que eu consigo fazer, entendeu? Que você é o real deal. É, que eu sou o real deal. Que, tipo assim, putz, porque... Qual que é o... Porque, assim, uma coisa é você... Eu escuto... Você podia fazer isso, você fazendo o tráfego de uma pessoa ou outra. É, que eu faço ainda, o tráfego de uma pessoa ou outra. Então, você pode pegar aquela coisa que você já sabe que vai dar certo. Que o cara é bom, que o expert é bom e mete a mão. Porque agora você fica um pouco no início de pegar um... Sei lá, o expert às vezes não é tão bom, aí vai trampar com o cara que trampa com você. O cara não faz a parte dele e fala... O expert não faz a parte. E a galera também vem muito com uma pegada assim... Ah, tá na agência do Pedro Sobral, então vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Cara, a gente desvende muito o nosso serviço. Essa que é a verdade. Quando eu vou fechar com o cliente, a gente tem uma análise muito criteriosa de com quem que a gente vai fechar. Porque hoje, assim, a vantagem da minha agência é que eu tenho uma demanda infinita de clientes. Eu estalo o dedo, nascem 50 clientes que querem trabalhar com a gente. A gente tem um ticket mais caro, então isso por si só filtra muito a pessoa que vai trabalhar com a gente. E a gente tem um processo de avaliação de alguns tópicos, algumas coisas que a pessoa precisa ter para que a gente faça o trabalho junto com ela. Então, assim, por exemplo, eu nunca trabalho com quem está fazendo o segundo lançamento, nem o primeiro, nem o segundo lançamento da vida. Que está vendendo, porque hoje a gente já tem a gente focado em infoprodutos. Mas eu nunca pego quem está fazendo o primeiro ou o segundo. Por quê? Porque o primeiro é demanda reprimida. Pode dar muito, muito certo. E o segundo, normalmente, é o lançamento da decepção. Porque você colheu a demanda reprimida do primeiro, você vai fazer o segundo lançamento. Veio que a vida não é assim. E o segundo não vai dar bom. E a culpa vai ser quem? Do gestor de tráfego. Mas, assim, a gente criou a agência para mostrar para as pessoas que a gente, primeiro, consegue fazer muito dinheiro com tráfego pago. Porque eu tenho certeza que eu consigo fazer muito dinheiro com tráfego pago. E, segundo, porque eu quero ter a experiência do dia a dia de lidar com uma estrutura de agência. Porque, cada vez mais, eu começo a ter alunos que estão querendo lidar com essa experiência. E, hoje, o meu modelo de negócio sempre foi assim. Pedro e Sobral, eu ganho... Na PF. Eu ganho... Praticamente. É. Eu ganho muito dinheiro fazendo lançamentos gigantes. Só que essa não é a realidade da maioria dos gestores de tráfego hoje. A realidade da maioria dos gestores de tráfego é... Pô, eu vou atender 10 negócios locais. Eu vou atender 15 e-commerces. Então, eles vão precisar ter uma estruturinha de agência ali para dar conta de atender esses 10 negócios locais. Cada um vai pagar R$1.500 por mês. O cara tira R$15,00 no mês. Que é uma realidade absolutamente excelente. O meu gestor de tráfego tira isso, pelo menos. Eu posso garantir aqui. E eu, inclusive, achei ele na Comunidade Sobral. É mesmo? Foi um post lá que eu fiz. E o cara está com a gente faz, sei lá, 5, 6, 7 anos. Maneiro demais. Muitos anos. E ele... É, acho que são 5 anos. E ele, cara, entrou... Ele tinha investido R$10.000 em tráfego. Hoje o cara já investiu mais de R$20.000 e poucos milhões. Surreal. É o André. E isso que eu quero simplesmente falar, cara. Eu acho que tem uma coisa meio foda no mercado. Por exemplo, esse cara que é o gestor de tráfego, ele não é um empreendedor necessariamente. Não necessariamente. Ele é um cara que muitas vezes... Porque a profissão, tráfego, não é empreendedorismo. Você não está entendendo empreendedorismo. Você está ensinando para o cara uma profissão técnica. Uma prestação de serviço. É. Mas o cara pode ir pelo caminho da prestação... É o que eu estou te dizendo. Pessoas podem ir pelo caminho da prestação de serviço, que é o caminho que eu fui. E eu ganhei múltiplos 6 dígitos por mês de faturamento. Não cheguei a ganhar 7 dígitos no mês. Múltiplos 6 dígitos por mês de faturamento como gestor de tráfego, prestador de serviço. Sem ter funcionário, sem ter equipe gigantesca. No máximo, terceirizando o trabalho. Mas isso era empreender já. Por quê? Mas qual que é a diferença então? Não, porque você está tipo... Ah, sei lá. Você é tipo um profissional autônomo, né? Ah, beleza. Então vamos dizer que tem três tipos. Tem o gestor de tráfego que vai trabalhar para uma única empresa, como o seu gestor que trabalha para você e ganha muito dinheiro. É, o cara ganha super bem. É, e é um perfil que pode... Mas o cara não vai ganhar 200 mil reais por mês. Mas não vai ganhar 200 mil reais por mês. Aí tem o segundo perfil, que é o perfil da pessoa que é o autônomo, mas ele não quer... Ele é o urgência. Ele quer... Ele é o prestador de serviço. Eu e a Priscila, a gente se bate nesse termo porque ela não gosta do termo urgência, mas eu falo que urgência e prestador de serviço é a mesma coisa. É o gestor que já resolveu que ele quer atender múltiplos clientes e ele vai ter uma PJ. Ele não vai ser um... Só que o cara não vai gerenciar outras pessoas. Ele não vai gerenciar ninguém. É ele e ele. Que é o que você fazia. Que é o que eu fazia. E aí eu começava a terceirizar alguns serviços operacionais de tráfego pago. Então só a parte operacional de tráfego pago eu terceirizava. E uma parte ali financeira administrativa que eu também tinha uma empresa que fazia para mim. Ponto. Porque eram coisas que eu não queria lidar e o operacional eu tinha alguém para me dar um help para eu conseguir atender. Teve o máximo de clientes que eu atendi ao mesmo tempo foram 16 clientes. E assim, dentro desses 16, sei lá, tinha Empiricus e o Mairo, que na época investiam múltiplos sete dígitos por mês, entendeu? Tipo, fazendo lançamentos astronômicos, entendeu? Eu fiz dois lançamentos com a Empiricus que a gente captou, sei lá, o tamanho desse lançamento agora gigante que fez mais de um milhão de leads, entendeu? Isso em 2017 e para o Mairo também. Então assim, eram contas grandes, exigia muito de mim. Eu trabalhava a maior parte do meu dia, eu não tinha... Sim, o seu business era esse. É, minha vida era mais difícil lá do que é hoje. Essa que é a verdade. Trabalhava mais lá, gastava mais horas no operacional do que hoje. E fazia muita consultoria de tráfego também. Muita, muita, muita. Tipo assim, seis, sete consultorias por mês, todos os meses. Que era um business muito bom. Que inclusive é um dos caminhos pelo qual eu vou caminhar na minha agência. Mas aí tem o terceiro tipo de pessoa. Então o primeiro é a pessoa que vai trabalhar para alguém. O segundo é a pessoa que vai atender várias empresas autônoma. Porque não quer lidar. É o exemplo da Priscila do que eu não queria ser, entendeu? Não quero lidar com um monte de colaborador. Eu não quero isso para mim. Não quero ser um empresário. Que tem vários funcionários. Eu posso até querer ser um empreendedor, mas não queria ser um empresário. E aí tem o último nível. Que é o cara que quer ser um empresário. É tipo o Tesma com a agência dele lá, atendendo os 150 negócios locais. Ou um gestor que atende 20 empresas. Ou um gestor que atende 10 empresas. Mas que não quer muitas vezes estar 100% na frente da operação. Que criou a habilidade de, eu fiz tráfego. Eu consigo contratar gestores aqui por um preço mais barato. E às vezes esse gestor vai ser a pessoa que vai cuidar do comercial. Ou ele não. Ele não gosta do comercial. Ele gosta do operacional. E ele vai contratar alguém para fazer o comercial para ele. E aí vai ter outros gestores que ajudam ele a fazer o operacional. Então é alguém que começa a desenhar um organograma de empresa. Que não dependa tanto dele para todas as funções. É alguém que vai começar a desenhar uma agência de tráfego. É isso. Então o que eu vejo no mercado, que eu gostei muito do André. É que ele foi um cara assim. Cara, ele entrou aqui num nível assim. Cara, eu estou aprendendo. Estava parado. Até o cara chegar nesse nível aí. De ganhar bem. Até participação da empresa ele tem. Ele é um cara que é nosso sócio hoje. Muito legal. Mas eu vejo que muita galera que manda... Tipo assim, a galera entra na comunidade e fica seis meses lá. O cara já manda um currículo para você. Estou na comunidade do Pedro há seis meses. Que meu salário inicial é 20 mil reais. Mais porcentagem. Não sei o que. Não, o povo viaja. Isso aqui é verdade. Ajuda aí, Pedrão. Fala para a galera. Galera, menos. Menos. Bem menos. Tipo assim, quase nada. Por que as pessoas fazem isso? Cara, porque as pessoas ficam emocionadas com os números do mercado. Eles veem as plaquinhas de sete em sete, seis em sete, oito em sete. Perde a noção. É, perde a noção. Entendeu? É igual o cara que faz a conta. Ah, 40 mil membros na comunidade sobrar ou mil reais por pessoa. O Pedro tem 40 milhões por ano. Entendeu? Mas não vê a folha de pagamento. Não vê todo o gasto que a gente tem. Não consegue ver que a gente tem uma separação do que a gente tira para a gente. O que fica dentro da empresa. Do que a gente reinveste em outros negócios. Então é essa má percepção da pessoa que está na frente do negócio. Da pessoa que está tomando os riscos. A questão é que muitas vezes o gestor... Qual que é a diferença do gestor ali que foi trabalhar para alguém e do gestor que resolveu abrir a própria agência? O gestor que resolveu abrir a própria agência, todo o risco está na bunda dele. Essa é a moral. Essa é a moral do empreendedorismo. Eu tenho várias pessoas que trabalham com a gente e que começaram fazendo, sei lá. A pessoa começou comigo no suporte. Aí a pessoa, pô, começou, cresceu. A gente tem um belo plano de carreira para todos os nossos colaboradores. A pessoa está crescendo, crescendo, crescendo. E aí a pessoa fala assim, não, mas eu não estou ganhando ainda 15 mil, 20 mil reais. A pessoa fala, eu vou ser um gestor de tráfego. Porque não é isso que você promete, Pedro? A pessoa vê todas as minhas aulas. Aí eu falo assim, cara, beleza. Mas você sabe que aqui na casa a gente tem uma política de não recontratar pessoas que saíram. Você está indo, boa sorte. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você. E a maioria bate com a cara na parede e descobre que empreender não é tão fácil assim. Que era feliz e não sabia. Que era feliz e não sabia. Não tem a consciência que eu tinha na época de, ó, eu não quero ter esses problemas que a Priscila tem. Eu não quero ser, eu não queria, eu não queria vender curso. Eu não queria ser a pessoa que estava na frente da câmera. Eu não queria ter esses problemas. Mas aí é aquele negócio. Suas ações tem que suportar o peso das suas ambições. Exatamente. E aí o que que rola? Chega um momento que você fala assim, pô, eu quero mais. Tá, mas eu estou disposto a fazer o que tem que ser feito para esse mais? Para chegar lá? Não, não estou disposto. Beleza, reduz as ambições. Ou eu quero mais. Tá, mas eu não estava disposto. Tá, mas eu vou fazer o que eu não estou disposto para chegar lá. E aí você faz o que você não está disposto para equalizar as suas ambições e as ações do seu dia a dia para que você chegue lá. Agora, o gestor que seis meses de experiência está tentando cobrar 20 mil, cobrar uma porcentagem, não tem sentido nenhum. Porque o impacto que ele... Não, e às vezes o cara nem mexeu em nada. O cara só está seis meses na comunidade do Sobral. O cara manda tipo assim, cara, eu assisti 47 aulas do Pedro. Mas ele não tem noção de criar um... Ele pode ganhar 20 mil por mês, só que ele não tem a noção de criar um modelo de negócio. E o modelo de negócio dele não necessariamente vai ser atender um cliente que paga 20 mil para ele. Ele pode atender 10 clínicas de estética que pagam mil reais para ele por mês. E aí ele ganha os 20 mil, os 10 mil. Ou atender 15 negócios locais, 20. 30 e-commerces diferentes. Você tem um gestor ajudando ele a fazer o trabalho, ele cobra 2 mil reais de cada e-commerce. Então assim, falta nesse gestor de tráfego um pouco mais de sensibilidade de pensar. Parar um pouquinho e pensar, cara, como que eu vou fazer o meu dinheiro? Qual que vai ser o meu modelo? E aí o risco que as pessoas correm é que muitas vezes elas olham para quê? Olham para o Pedro Sobral e falam assim, mas como que o Pedro Sobral fazia o dinheiro? Entendeu? E querendo ou não, isso é um pouco de culpa minha do mercado, porque é natural que as pessoas imitem as pessoas que elas... O professor delas. Então assim, se o Pedro ganhava um monte de dinheiro atendendo três negócios, pô, eu também quero ganhar um monte de dinheiro atendendo três negócios. É, sabe que os três negócios que atendia eram empíricos, o Mairo e o Erico, né? Aí o cara quer fazer isso atendendo a tia que vende coxinha na rua. É, não tem sentido. Mas assim, com um planejamento de que tipo de negócio você vai atender, você super consegue escalar um negócio de tráfego. Hoje em dia acho que é até mais fácil gestores atenderem lojas online e negócios locais do que tanto ficar focando em infoprodutos, assim. Juro para você. É um caminho mais tranquilo para o gestor começar a fazer dinheiro. E aí no futuro, se ele quiser maximizar, se ele quiser, sei lá, ganhar coproduções, ganhar uma porcentagem, tudo bem. Mas aí o pré-requisito mínimo para mim é, ele tem que dominar as ferramentas, a parte técnica, e ele tem que sair da esfera tráfego e tem que dominar coisas que tangenciam tráfego. Então ele tem que dominar muito bem uma estratégia. Ele tem que ser um pitaqueiro profissional. Ele tem que saber da pitaco em... Essa é a minha profissão, inclusive. Pitaqueiro profissional, ele tem que ser um pitaqueiro profissional. Alguém tem que lançar um curso disso. Aí eu realmente, eu consigo fazer lá uns sete dígitos até por mês. Nesse esquema, no pitaqueiro profissional. Mas você tem que construir sua reputação, né? Tem que construir a reputação. E você tem que... Você começa... Eu não consigo ir cobrando isso, né? Você começa cobrando... Sei lá, nem dá sete dígitos. Mas dá uns bons... Múltiplos sete dígitos por ano, assim. E aí o pitaqueiro, ele tem que manjar um pouquinho de... Ah, falar da estratégia de conteúdo da pessoa. Falar da estratégia de lançamento. Falar da copy. Falar do produto. Que esse é o meu superpoder, entendeu? Quando eu entro pra entrar num negócio, eu não vou... É, só que então que é isso. Que a galera não entende a diferença. Meu, você nunca vai poder cobrar percentual de um negócio se você... Primeiro, não correr risco junto com a pessoa. Exatamente. E você sair da parte técnica. É, você sair da parte especialista, né? Vamos lá, galera. Vamos deixar claro, Pedro, pras pessoas, por favor. Cara, se você faz tráfego e você faz bem tráfego, isso é a sua obrigação. Você não tem que ganhar percentual pra você fazer seu trabalho. Tipo, ou se você faz copy, ou se você faz tráfego, ou se você faz página. Isso é o mínimo. Agora, pô, você é uma pessoa... Eu já falei isso pra um cara que trabalhava pra mim. O cara falava, pô, eu queria ganhar porcentagem. Falei, beleza, então, ó. A gente, sei lá, estamos faturando 100 milhões de reais por ano. Como que a gente fatura 150? Me ajuda a faturar 150? Eu te dou um percentual. Na boa. Se você ajudar a resolver essa questão, e não só pensar, mas executar. Executar também, total. Aí, pô, eu te dou... Feliz da vida. A pessoa tem que começar a atuar em outras... Eu não gosto muito desse termo, mas é quando o cara fala assim, é o gestor apertador de botão e o gestor estratégico. O que é foda é que a galera não sabe nem apertar botão e quer ganhar como estratégico. Exatamente. É isso que me deixa puto. É, é isso que é foda. Essa é a verdade. Cara, primeiro assim, aprende a apertar o botão. Se você apertar o botão, você já vai estar, tipo assim, frente de 90%... 90% das pessoas. Total. Aí, depois, se você... Porque, na verdade, o que eu acho que rola? É uma parada muito comportamental. Qual que é o problema? Vai no nosso business de infoproduto. Cara, é relacionamento com o expert. Cara, vai lá. Convence o cara a gravar mais anúncio. Convence o cara a fazer mais lançamento. Convence... Tipo, um serviço que a gente presta na agência que as pessoas piram, por exemplo, que é algo que a maioria dos gestores não fazem. É coach de criativo. O que é coach de criativo? Legal pra caralho. É, eu passo de... Eu vou... Eu fiz isso ontem e ontem. Eu passo... Eu levo a minha equipe de filmagem, todo mundo, monstro, tudo pra pessoa. E aí, em um dia, eu faço ela gravar 60 anúncios. Eu fico um dia com a pessoa e tiro dela 60 bons anúncios. Os caras não querem te contratar aqui. Eu crio todos... Eu crio... Depois a gente conversa. Não, mas não é você que vai, né? Eu sou eu que vou. Você mesmo? Dependendo da pessoa, sou eu que vou. Eu vou, fico o dia inteiro e tiro da pessoa 60 anúncios. Mas é o que eu gosto de fazer. Aí que tá. Por isso que eu gosto, por isso que eu vou. O que eu adoro fazer. Eu crio todo... Eu penso nos roteiros. Eu analiso todo o conteúdo da pessoa. Então, mas é que isso já não tem nada a ver com tráfego. É, mas já saiu da esfera tráfego. Mas entra na... Por isso que pode cobrar bem mais caro. É, mas entra na super habilidade de ser um produtor de conteúdo, entendeu? E aí é que... Por isso que eu cobro mais caro das pessoas na agência. Porque eu consigo dar o pitaco de outras coisas que a pessoa nunca vai conseguir dar o pitaco. Porque eu sou muito bom produtor de conteúdo. Porque eu sou muito bom de desenvolver produto. Então, essas são as minhas principais fortalezas na hora que eu fecho o contrato de tráfego com alguém. E eu sei tudo da conta de anúncios de todo mundo. Porque eu já entrei na conta de anúncios de basicamente todos os grandes players do Brasil. E vi o que estava acontecendo. Sabe como é que funciona. E se eu não entrei, eu consigo entrar. Porque é só chegar para o gestor de tráfego e falar assim... Cara, você quer uma consultoria grátis de uma horinha minha? O cara vai falar, quero. E na verdade... A pessoa conta de anúncios. A pessoa conta de anúncios, é. Eu só quero dar uma olhadinha no que ele está fazendo. É isso. Toca. Pedro, a galera do mercado assim... Da nossa galerinha assim, uma galera maior, está muito falando esse... Ah, vamos jogar o jogo do Equity, não sei o que e tal. E eu acho que isso é uma coisa que é para pouca gente, assim, né? Esse lance de Equity, LTV, não sei o que. E eu queria saber, cara, isso é uma coisa que você e a Priscila... Está na preocupação de vocês? Sei lá, vocês cogitam um dia vender a empresa de vocês? Receber investidor, investir em outros negócios? Como que é a cabeça de vocês em relação a isso? Tá. Não está, não é uma preocupação. Não é algo que toma o nosso pensamento, assim, nem 5% do nosso dia. Tem gente que vive a vida e todas as decisões da pessoa são pautadas nisso. Meu Deus, mas isso vai tirar o Equity. Não, isso vai deixar a marca muito personalíssima. Vai aparecer muito o Pedro, então não pode ser. A gente tem que criar um produto, tem que tirar o Pedro como professor, porque senão não dá para vender no futuro. Zero. Eu não penso sobre isso. Eu não penso em sair da frente da operação, em sair da frente de seu professor. Ah, mas e se amanhã você ficar doente? Se amanhã eu ficar doente, eu tenho 100 milhões em caixa. Foda-se. Então, assim, a gente tem... Não é 100 milhões que a gente tem em caixa, tá? Foi só um exemplo aleatório. Mas a questão é, a gente tem uma mentalidade muito de gerar, de ter boas margens nas nossas empresas, de ter muito caixa pronto para qualquer eventual problema. se a gente tiver que mudar o negócio, a gente está pronto para fazer isso. A gente sabe que a gente vive num mercado cada vez mais rápido e essa bizarrice toda de inteligência artificial. Tipo, é só você parar... Cara, inteligência artificial é idiota, entendeu? A coisa mais preocupante que aconteceu de inteligência artificial para mim foi a diferença do GPT-3 para o GPT-4. É tipo quatro meses e é um abismo de diferença entre um e outro, entendeu? Eu fico muito... Assim, eu tento não ficar gastando minha energia com coisas que eu não posso controlar. Então, eu não fico, tipo assim, meu Deus, o que será que vai acontecer? Mas é algo, assim, que chegou a passar pela minha cabeça, assim, uma leve preocupação. Mas voltando ao equity, não temos uma preocupação sobre isso, mas a gente tem uma mentalidade, sim, de investir em outros negócios. Então, por exemplo... Investe em mim. Levanta a plaquinha. Investe em mim. Por favor. Estou aqui, cara. Estou aqui. A gente, por exemplo, a gente contratava uma equipe de programadores para desenvolver todos os nossos sites, portais, páginas e plataformas de cursos. A gente gosta muito dessa parada de desenvolver as nossas próprias coisas. E aí foi uma empresa que a gente fez uma oferta e a gente acabou comprando essa empresa que é uma house tech. Então, vamos ter uma empresa de tecnologia. Outras empresas que a gente gosta, de mercados que a gente não necessariamente estão dentro do nosso mercado, que a gente acha interessante e a gente está, volta e meia, abrindo conversas para a gente entrar no board e ter um pedaço da empresa. Às vezes, ser majoritário, às vezes minoritário, a gente tem esse interesse em outras empresas. Mas ia ser muito difícil da gente querer vender a nossa empresa hoje, sei lá, se alguém, sei lá, Hotmart, JP Minota. Se a Hotmart chega em mim e fala assim, ah, gostaria de comprar a comunidade Sobral. Ainda assim, tem que ser um deal muito bom para mim, porque hoje eu estou em uma posição muito confortável de que sim, eu quero crescer, sim, eu trabalho no ritmo acelerado, mas eu trabalho no ritmo acelerado porque eu quero. Não tem ninguém fungando no meu cangote, eu não sou empregado de ninguém, entendeu? E a partir do momento que eu tenho ali outros sócios, eu tenho metas a serem atingidas, eu vou ter pessoas fungando no meu cangote. Eu não sei se essa é a vida que eu quero ter dado o resultado que eu tenho hoje com a comunidade sem ter isso. Então assim, a pessoa que vende a empresa no equity, no fundo ela está buscando faturar mais. Mais grana. É. E hoje eu estou numa situação que é muito além de qualquer coisa que eu poderia esperar com 27 anos. Então eu não tenho pretensão de estar mudando isso. Quer dizer que isso não pode mudar daqui a 5 anos? Eu não posso, tipo assim, ah não, agora eu estou aqui com... No jogo do equity. Quatro filhos e agora eu quero começar a fazer esse movimento. Aí eu vou começar a fazer esse movimento. Mas hoje, 2023, quando a gente está gravando esse podcast, não é uma preocupação. Falando em 2023, cara, vamos falar um pouco do subido ao vivo. Top, vamos. Como que foi a sua experiência do primeiro subido? O que você, depois que já passou um tempo agora, que você consegue olhar mais de longe? Olhar de longe, perspectiva, né? Como que foi esse negócio olhando em perspectiva aí pra você? Cara, eu olho e eu tenho mixed feelings. Eu tenho, assim, sentimentos misturados. Eu olho e às vezes falo assim, cara, foi a coisa mais legal que eu já fiz na minha vida. Juro. Foi, tipo assim... Foi épico. Foi incrível. Foi épico. Cara, foi o maior desafio do meu ano passado, foi fazer esse evento. Assim, foi totalmente fora da minha zona de conforto. Ah, mas você tem muitas aulas. Você já tem, cara... Mas ficar... Você dominar o palco ali por três dias. E as pessoas num evento, você é o maestro. E você começa... Você tá lá no palco dando conteúdo e você... Eu falo de um conteúdo técnico. Então, de repente, você começa a ver as pessoas assim, ó... Caralho, isso é muito foda, velho. Ou então os caras ficam assim no celular, né? As pessoas começam a derreter nas cadeiras. E aí, cara, você tem que ter a habilidade de estar ali os três dias levantando a energia das pessoas, sabe? Fazendo as pessoas... Nossa senhora, isso é muito foda. É, é muito difícil. E aí, cara, tanto que no primeiro dia de evento o Wendell palestrou. Aí você vê que o cara é o mestre, entendeu? O cara é, assim... Eu tiro o chapéu... Aí você vê, tipo assim... Ah, é isso que eu diria fazer. É assim que faz, entendeu? Eu já tava bem. Mas, cara, depois... Eu juro, uma hora dele palestrando foi a minha maior aula sobre como fazer isso daí. Eu fiquei o tempo inteiro sentado na escadinha vendo tudo que ele fazia. Tanto que muita gente no segundo dia falou assim... Caraca, o Pedro mudou já do primeiro dia pro segundo. Por quê? Porque eu assisti e vi como é que ele fazia esse processo. Então, assim, não é só sobre você... Claro, eu sou nerd. Eu sou o cara que estuda, entendeu? Sabe aquele negócio assim de... Tem muita gente que fala assim... Não, porque a escola não serve pra nada nessa vida. Quem fala isso é porque não ia bem na escola, entendeu? É simples assim. Eu que ia bem, eu sei que serviu. Porque foi lá que eu construí a minha disciplina de querer ser bom, de ser competitivo comigo mesmo. Foi nas notas das provas. Foi lá que eu construí isso. Quer dizer que você tem que... Que você precisa disso pra ter sucesso na vida? Claro que não. Tem um monte de gente que ia mausão na escola e teve super sucesso na vida. Só que foi lá que eu construí isso. E aí pro evento... Cara, um mês antes do evento eu tinha todas as minhas palestras prontas. Todos os meus slides. Eu já tava revisando todas as minhas palestras. Eu fiz 13 palestras. Então, assim, a grande diferença do evento pra quando eu vou, sei lá... Se você me chamar pra palestrar na Craft, eu vou lá. E a diferença é que no final da minha palestra na Craft eu olho pras pessoas e digo... Obrigado. E eu saio do palco. No meu evento eu não falava obrigado. Por quê? Porque eu tinha que encaixar o próximo conteúdo. Eu tinha que chamar o próximo palestrante. E depois eu voltava pro palco. Então, o desgaste físico e mental de estar ali animando todo mundo e muitos conteúdos... E fora que não seriam 100 pessoas, seriam milhares de pessoas. Foi entre 3.600 e 4.000 pessoas. O fato de ter esse tanto de gente, de ter essa massa de pessoas esperando você ali... E eu já ter ensinado tudo que eu sei dentro da minha comunidade. Eu ter que vir com coisas novas pra ensinar pras pessoas. Ou de pelo menos pensar que eu tinha que vir com coisas novas. Que eu não acho que você tem que reinventar a roda. Muitas vezes as pessoas... Muitas vezes não. Sempre as pessoas precisam escutar a mesma coisa de formas diferentes, de ângulos diferentes. E em experiências diferentes. Em experiências diferentes. O fato de tudo isso consumiu muita energia, sim. Mas olhando o que a gente fez e fazer um evento muito legal... E fazer um evento que a gente... A gente investiu muito mais dinheiro no evento do que a maioria das pessoas do mercado investem. Muito mais. É. Então assim, a gente teve um gasto muito grande com o evento. Tanto que eu olhei e pensei assim... Meu, esses caras são muito corajosos. Tipo... Não tinha necessidade de fazer isso. Só o telão foi um milhão de reais, entendeu? Eu vou abrir só o valor do telão. Só o telão foi um milhão de reais. Só o telão. Só a tela onde... É um telão sinistro. É. Então assim, era muito massa. A gente construiu uma experiência legal. E foi muito legal pra mim estar em cima do palco e estar ensinando as pessoas. E, claro, a gente vendeu a nossa mentoria lá. Foi um grande sucesso de vendas, felizmente. Graças ao bom trabalho que toda a equipe fez. A Pri, a Pathy, a Pathy Araújo. Pathy, se você tá vendo isso, tamo junto. Se não fosse você, a gente não era nada. Mas foi incrível. A Pathy é demais. A Pathy é demais. Cara, ela foi assim... Peça é essencial em todo o processo. Foi tipo... Busque bons mentores. Essa é a lição, sabe? Quer aprender trafego pago? Busca um bom mentor. Quer aprender a fazer eventos? A gente foi atrás dos mentores e das pessoas que já passaram por isso. Que já sabiam fazer isso. Porque é você encurtar os seus caminhos. É basicamente isso. Você paga as pessoas pra você não ter os... Pra pular vários problemas. Melhor coisa. Pular várias etapas. E aí a gente tá se preparando agora pro Subido Ao Vivo desse ano. Então assim, eu tô ansioso. Mas é uma mistura de ansiedade de... Meu Deus, não vejo a hora de... Ai, não acredito que a gente vai fazer isso de novo. Vai passar por isso tudo de novo. E cara, tem uma... Pô, você falou que você preparou 13 palestras, né? Como que você constrói essa narrativa? Porque, assim, sei lá. Talvez vocês usem um modelo parecido que todo mundo usa. Aquele da Barry e tal. Mas, cara, tipo... Vamos lá. Tem 13 palestras. Você pensa assim, cara. Essa palestra tem que causar esse sentimento. Essa palestra tem que causar essa parada. Ou você foca mais no que você vai ensinar pra pessoa? Como que é? Não, eu parto do sentimento. Eu parto do que aquilo ali tem que causar na pessoa. E aí eu penso, que conteúdo meu vai causar isso na pessoa? Por exemplo, eu tinha que, em um momento, causar nas pessoas a sensação de que elas cometiam erros. Entendeu? De que ela... Eu tinha que criar essa consciência geral nas pessoas. Então, como que eu crio isso? Aí eu inventei o prêmio Baby Bosta. Que era um prêmio que eu ia dar pra pessoa que já fez a maior cagada no tráfego pago. Então, assim, eu trago a minha criatividade e a minha linguagem e o meu jeito quinta série mais divertido de ser pros conteúdos. Só que eu crio esse conteúdo a partir de algo que eu tenho que gerar nas pessoas. A partir de um sentimento que eu tenho que gerar nas pessoas. Ah, não. Aqui você pode... Tinha umas que eu tinha mais liberdade poética. Então, ah, nessa palestra aqui você tem que ser muito técnico. Se vira. Beleza. A caixa preta do tráfego pago. Quais são as principais estratégias que a gente usa pra ter resultado no tráfego pago. Ah, aqui você tem que... Sei lá. Mais diversos sentimentos. Criar uma sensação nas pessoas de que elas estão... Que tá todo mundo no mesmo barco. Que todos os gestores estão no mesmo barco. Beleza. O que eu vou ensinar aqui? Tipo um pertencimento. É, tipo um pertencimento. Aí eu vou... Pô, vou falar da comunidade. Vou falar daquilo que a gente construiu juntos. Do mercado do tráfego pago. Onde estávamos, onde estamos e para onde vamos. Então assim, aí eu começo a pensar nesse conteúdo. E é claro, eu tenho um super apoio da equipe depois de ver se é aquilo que eles estão pensando. E aí eu transformo tudo em tópicos. Então qualquer conteúdo que eu vou planejar eu pego um bloco de notas, né? Vamos falar um papel que vai ser mais fácil de entender. Mas é no computador. E eu escrevo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sempre dez itens. E aí eu começo a botar nomes em cada uma das coisas que eu vou ensinar. Então tudo eu transformo em passo a passo. Todas as minhas palestras, tudo aquilo que se você reparar, assim, se você... Depois que eu falei isso, se você ver engenharia reversa, sempre vai estar dividido em números de coisas. Eu não sou o Leandro Aguiar que consegue transformar tudo numa história que ela é toda unida. Ela não está dividida. Não. O meu cérebro é muito racional. Então sempre vai ter o passo número um, passo número dois, passo número três, passo número quatro. E às vezes eu olho para aqueles quatro passos e eu vejo assim, nossa, eu fiz quatro passos aqui. E aí eu vejo que cada um dos... Eu gosto muito de acrônimos, né? Que cada letra forma uma palavra. Então eu vejo que cada uma das letras ali eu posso transformar na palavra crer. Aí eu, ah, vou criar o método crer. Então eu acabei de pegar aqueles quatro passos e transformei no método crer. Então tudo no final das contas vai partir de passos, pilares, caminhos. Tudo está sempre dividido assim porque é como a minha cabeça funciona para planejar. E aí eu crio cada um dos tópicos e depois eu vou decupando cada um dos tópicos com coisas que eu vou falar, o que vai estar no slide, frases de efeito que eu vou falar durante aquele momento, histórias que vão ter para ilustrar aquilo ali que eu estou falando. Então eu começo a criar isso, analogias que eu vou utilizar. Então eu sempre penso nisso. Uma frase de efeito, conteúdo, o que vai estar no slide, uma analogia, uma história. E é isso daí que eu monto para cada slide. E às vezes eu não vou encontrar essas coisas em todos os slides. Então tudo bem, mas eu vou empreendendo. Mas é daí o princípio. É daí o princípio. E aí eu escrevo cada coisa de uma cor. Então assim... Dá para perceber assim que você... Pô, porque sei lá, eu estava até trocando essa ideia com o JP esses dias. Eu falei isso para ele. Ele falou, cara, você se prepara para as suas palestras? Ele falou, cara, tenho que admitir que não. Deveria me preparar, mas não me preparo o suficiente. Aí ele falou, pô, eu gravo ali duas vezes o que eu vou falar e fico ouvindo, sei lá, na hora que dá para eu, sei lá, no caminho para o trabalho, não sei o quê. E eu falei para ele, eu falei, pô, cara, eu estou me preparando para um evento agora, né? Estou preparando uma pessoa. E foi legal que lá no Fire, a gente estava vendo a palestra, a sua palestra, que foi muito boa. E depois, sei lá, a gente vê uma palestra de um cara tipo o Pedro. E dá para ver claramente a diferença. A sua mesmo. Ah, tá. Falei assim, vem uma palestra do JP, que é um cara foda e tal. Só que é isso, o JP, ele tem aquele lance de, pô, o cara é uma autoridade máxima naquilo, né? Pô, o cara é dono da Hotmart, né? Total. Acabou. Estou falando qualquer coisa, vai dar boa. É, e assim, mas ele manda bem e tal. Muito. Só que aí você vai ver um cara como você, dá para ver a diferença de um cara que se preparou para fazer aquilo. Total. E aí, pô, muda muito essa coisa da performance. Eu queria entender assim, cara, como que é o seu ensaio? Você grava você ensaiando? Você faz o slide? Qual que é o nível de preparação para você ter essa performance tão melhor do que a maioria dos palestrantes que, é isso, o JP, mesmo se ele nem se preparar, o cara se sai bem. Mas dá para ver a diferença do cara que se preparou e eu queria saber o quanto que consome isso, como que você aprendeu a fazer isso. Cara, o primeiro passo é você... Eu aprendi isso com base na minha insegurança. É isso, a minha insegurança é o meu... A minha insegurança moldou a minha preparação. E aí vira uma coisa meio que de perfeccionismo, mas não é aquele perfeccionismo, porque o perfeccionismo, ele está ligado à procrastinação. Não é um perfeccionismo que te trava e te impede de fazer. É, não é que... Pelo contrário. É pelo contrário. Eu estou me preparando, porque eu sei que eu tenho um deadline e o deadline vai chegar e quando o deadline chegar, quando a linha chegar, eu tenho que estar... Não tem tipo assim, não, vou dar para trás agora, não vou subir no prauco porque eu não estou preparado bastante, eu tenho que me preparar mais um pouquinho. Então, quando eu tenho uma data limite e eu estou me preparando, eu não estou sendo perfeccionista. Ali eu estou fazendo a preparação. Então, a minha insegurança de não ser bom o bastante para subir no palco foi o que fez eu me preparar. Inclusive, foi no ano que a gente gravou o nosso podcast que eu fiz a minha primeira palestra grande, que foi no palco do FIRE, do evento do FIRE e eu também me preparei. E aí, qual que é a minha preparação? Então, passo número um. Abrace a insegurança de não ser bom. Passo número dois. Joga o ego fora. Porque eu vejo que o problema de muitos palestrantes é que eles são... Todo mundo fala... Cara, a internet é... Quando você produz conteúdo, tem um monte de gente te elogiando. Tem um monte de gente babando o seu ovo o tempo inteiro. Essa é que é a verdade. Um monte de gente falando, nossa, como você é bom. Meu Deus, você é o melhor professor. Nossa, sua didática é incrível. Cara, eu recebo esses elogios toda hora, entendeu? Do aula toda semana. Toda semana tem... Eu lembrei do vídeo do Gabriel Porre. Você já viu esse vídeo? Não. Que o quê? Cara, não. Só crie isso. E pra vocês que pagaram finitos conto nessa palestra, Gabriel Porre. O pessoal me pergunta muito. Gabriel Porre, como viver em alta performance? Eu respondo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Esse cara é o meu... É tipo isso a internet, né? E aí, se as pessoas ficam o tempo inteiro te elogiando, o tempo inteiro falando o quanto você é bom, cara, o seu ego vai sendo massageado. E aí, o problema é que você começa a acreditar nisso. Que você é bom demais e que você não precisa se preparar, porque você já é bom demais. Você já é um top player do mercado. Você não tem que... Falta humildade, entendeu? Que é o contrário de você ter o ego. Falta humildade de você falar assim, cara, eu preciso me preparar e eu preciso valorizar o tempo das pessoas que estão lá. Porque às vezes você tem um puta resultado, mas sua performance é uma bosta. Exatamente. Então, é assim que eu me sinto muitas vezes. É assim. Você tem que ter, então, joga fora... Se abraça a insegurança, joga fora o ego e abraça a competitividade. Porque, cara, eu... Quando eu vou subir no palco, cara, tem avaliação no... Aí você tira o Wendel ali como... Partindo do Wendel. Tem que ser, no mínimo. Mas, cara, tem avaliação das palestras. O povo da Hotmart sabe quem foi o top palestra. Inclusive, uma vez eu liguei para a Hotmart e falei, pô, por que vocês me chamaram para avaliar no Firestone? Os caras falaram, pô, sua palestra foi muito mal avaliada, cara. Sua performance foi uma bosta, tá? E eles se chamaram de novo? Não, aí eles me pularam um ano. Aí, no outro ano, eu falei, não, mas eu vou me preparar. Eu vou me preparar, eu prometo e tal. Me chama, JP. E aí é isso. Aí me chamaram de novo. Eu pego a competitividade e falo assim, cara, eu quero ser melhor do que... Eu vejo lá a linha dos palestrantes. Ah, eu quero ser melhor do que a Natália Arcuri, do que o Wendel, do que o Paulo Cuenca, do que todo o Thiago Tesman, o Vinhas. Eu quero ser melhor do que todos eles, entendeu? No meu caso, às vezes você está tranquilo. Só que é aquela parada assim, de ter a competição... Um palestrante. Mas é a parada assim, de você ser competitivo não quer dizer que eu estou desejando o mal dos outros. E tem gente que confunde isso. Eu quero que os outros tenham sucesso. Eu quero que todos... Você só quer ter mais. Eu só quero ser o melhor. É isso. Mas eu quero que as outras vençam também. Eu quero que eles vençam. Eu quero que eles sejam os melhores também. Só que eu também vou estar em busca disso. Então eu abraço a competitividade e... Aí, cara, é o terceiro... Aí é o quarto passo, que é eu mesmo crio as minhas palestras. Acho que isso é muito importante. Cara, é tipo ghostwriter, entendeu? Na maioria das pessoas não escreve seus próprios livros. Elas pagam alguém para escrever. E tem muita, muita gente no mercado que não faz a própria palestra. É o time que faz, entendeu? Eu poderia pegar o meu time de conteúdo e falar para eles. Mas, cara, crie a minha próxima palestra aí. Você sabe como é que eu falo? Vocês veem todos os meus conteúdos? Hoje eu tenho um time que poderia fazer isso para mim. Mas eu vou lá e eu crio. Eu faço todos os tópicos. Aí depois que eu faço todos os tópicos, eu entro na discussão. Eu entro numa ligação. É o quinto passo. Então, crio todos os tópicos. Passo número cinco. Entro numa ligação com a minha designer e faço com ela os slides. Aí eu pensei nisso para esse slide. Demanda tempo. Eu pensei nisso para esse. Porque muita gente faz o quê? Monta o roteiro, manda para a equipe e fala assim. Ah, faz os slides aí. Não, eu tenho uma reunião para montar slide. É uma reunião para revisar tudo que... Você fez todos os slides das suas treze palestras? Eu fiz todos os slides. Eu estava... Quer dizer, não é que eu fiz, mas eu... Não, sim, mas você participou ali. Eu participei ativamente de todos, de todos. Aí depois que os slides estão prontos, aí eu entro no modo ensaio. Na primeira palestra que eu fiz, cara, sem mentira, eu ensaiei mais cem vezes. Eu pego um vidrinho de shampoo, entro, fico em pé, não ensaio sentado, não ensaio sentado. Isso é uma dica muito boba, mas faz muita diferença. Porque no palco você não vai estar sentado, você vai estar em pé, então você tem que se movimentar. Aí eu pego o meu vidrinho de shampoo e começo a falar com a parede. É, bom dia! Faço tudo. Até o oi inicial que eu vou dar, eu faço e repito. Que legal. E aí vou ensaiando, vou lembrando dos slides. Tem horas que eu fico só vendo os slides. Então, tipo, qual slide vai vir agora? Vai vir esse. Aí eu fecho o olho, aperto um, dois. Qual que é agora? Ah, agora é tal. Aí abro o olho e vejo se é. Então eu fico ali decorando os slides. E em toda oportunidade que eu tenho nos eventos, eu tô sentado com alguém passando a minha palestra. Então assim, lá no evento eu passei a palestra com o meu time, passei a palestra com o Yeser, passei a palestra com umas pessoas aleatórias que estavam sentadas no banco no negócio dos palestrantes. Falei, posso passar a minha palestra com vocês? Pode. Puts, passo a palestra e vejo se as pessoas estão rindo, qual piadas que elas gostaram. Algo que eu falei que tipo assim, que todo mundo ficou... Sabe que você acha que as pessoas vão achar engraçado? E aí fica aquele clima de... Quando você tá mostrando um meme pra alguém, você fica assim... E a pessoa fica assim... E aí a pessoa não ri, é isso. Então eu fico tentando ter esse feedback das pessoas. Hoje em dia, uns quatro, cinco ensaios completos assim, pra mim já é o bastante pra eu estar seguro de que eu vou dar uma boa palestra e de que eu vou entregar um bom conteúdo. Mas assim, muito do que eu aprendi eu devo a Gi Esquerdo, que foi ela que me preparou pra minha primeira palestra, assim. Ela tem bem a manha de palestrante, assim. Ela manda bem demais, né, cara? Ela manda bem, ela manda super bem, assim. Em pegar uma pessoa que não manja nada sobre palco, sobre movimentação no palco, coisas bobas, entendeu? Tipo, você tá no palco... Não coloca a mão no bolso. É, coisa simples. Ela veio falando isso pra mim. E cara, e tem um vídeo, esse vídeo você vai gostar dele. O nome do vídeo é o melhor título de YouTube que existe. Mentira, é que é um título muito simples, que é How to Speak. Ah, eu sou ligado, o cara do MIT. O cara do MIT. Muito bom. Esse vídeo era o meu segredo, eu acabei de revelar ele aqui, é isso. E aí é isso que eu faço, aí eu vou nesse estágio de preparação e aí subo no palco e tento ser o mais eu possível. Essa é a verdade. E cara, bom, eu imagino assim, um dos maiores desafios da sua vida deve ter sido fazer um pitch. Foi. Pra 4 mil pessoas. Foi muito difícil. Cara, conta a preparação do pitch. Isso que é a coisa foda. Cara, a preparação do pitch aí, eu tenho muito, muito a dar todo o crédito à Priscila. Porque foi eu e ela que a gente sentou a quatro mãos e desenhamos todo o pitch. Tudo aquilo que ia ser falado. Eu nunca tinha feito uma encoragem na vida. Que é você falar assim, e quanto que vale cinco consultorias comigo? Ah, cinco consultorias. Cara, qual que me diz um valor? E quanto que vale um dia de imersão sobre um determinado assunto? Ah, vale tanto, cara. Toda essa construção de preço ali no palco, tudo isso, é algo assim, foi muito desconfortável pra mim fazer no começo. Só que o evento, quando você faz um bom evento, você não vende só na hora do pitch. Na palestra 1, a gente já tava fazendo pitch, entendeu? Essa que é a moral da história. Um bom evento... É o bom e velho seeding. O bom e velho seeding. Você tá o tempo inteiro preparando as pessoas pra o que vai ser falado na hora que você for vender. Na hora que eu for vender e que eu mostrar pras pessoas o que eu vendo, o cara... O cara tem que olhar pra mim e falar assim, o filho da mãe é um gênio. Tipo assim, ele tava... É tipo a galera que vai ver tudo aí, ele fala assim, cara, não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar, comprei. Comprei. É isso. É isso. O cara fala assim, o filho da mãe é um gênio. Ele sabia... Ele tava o tempo inteiro apertando tudo em mim pra ele construir essa ideia nesse momento e eu não tinha visto, entendeu? O cara... Eu peguei assim, muita gente... As pessoas sabiam o que eu ia vender, mas os caras, mesmo quem sabia o que eu ia vender, em algum aspecto eles foram pegos desprevenidos, entendeu? Tudo. Tudo que eu construí ali na narrativa, eles falaram assim, cara, que filho da mãe, entendeu? E é claro, eu não... Tem muita gente que usa os superpoderes de copy com grandes poderes e grandes responsabilidades, né? Eu diria o tio bem. Mas a questão é, tem muita gente que usa os superpoderes de copy pra vender coisas que não funcionam, entendeu? Eu uso os meus superpoderes de copy pra vender produtos que vão botar mais dinheiro no bolso dos outros do que eles gastaram. Se não for pra fazer isso, eu nem saio de casa, entendeu? Essa é a moral da história. Então, e aí eu tive uma crise interna muito grande de vender um produto mais caro porque... Não, porque você tem essa parada faz muito tempo já. Você sempre ficou meio assim, cara, pô, pra que eu vou fazer isso se eu já vendo um negócio barato? Porque eu já entrego tudo. Porque se você vende um negócio por mil reais, aquilo tudo, não tem como o cara reclamar, velho. É, não tem como reclamar. Só que aí quando eu vendo um negócio que é 20 vezes mais caro, literalmente, eu fico muito na obrigação de fazer todo mundo ter resultado. Só que, cara, mesmo que você vendo um negócio, eu tenho menos de 10% dos alunos ali que não se mexeram. Os caras não fizeram nada, entendeu? Não é que tipo assim, não, o programa é ruim e eles não viram. Tem sempre aquela pessoa que compra e não dá login. Eles não deram login, é essas pessoas. Mas eu me sinto mal, eu me sentia mal por causa dessas pessoas. Eu me sinto. Nossa, eu não me sinto. Eu me sinto porque eu... Nossa, eu me sinto zero. Eu sempre penso na Smart Fit. O quê? Das pessoas que pagam e... É, uma vez eu tava vendo um podcast do... Sei lá, se o cara é tipo um CEO, não sei. O cara era um acionista. Aí o cara tava falando isso. O cara falou assim, e se a gente fizer hoje uma convocação pra todo mundo... Ele falou, pelo amor de Deus, não faça isso, senão o negócio quebra. Todo mundo que paga aí na Smart Fit. É, o cara falou tipo assim, não, se todo mundo for na Smart Fit amanhã... Então o cara falou, não faça isso, pelo amor de Deus, senão o negócio quebra. Cara, eu acho que faz parte, assim. É, faz parte, faz parte. Você vai viver um pouco disso, das pessoas que compram e não fazem. Mas eu acho que é o seguinte, cara, todo mundo é adulto. Você foi lá, eu falo uma frase que é assim, cara, você sempre pode levar o burro até a beira do lago. Beber água ou não é sempre com ele. Total. Então, não tem o que fazer. Mas você se sente mal por isso? Eu não me sinto mal, mas eu me sinto na obrigação de entregar mais. E isso, por um lado, é bom pra eles. Entendeu? Porque eu tô... E pra quem tá aproveitando o programa, é 10 vezes melhor. Porque eu prometi, sei lá, 17 encontros e eu vou entregar 27. Entendeu? 17 mentorias o dia inteiro comigo no Zoom e eu vou entregar 27, provavelmente. Então, assim, eu fico o tempo inteiro pensando. Como que eu vou fazer essas pessoas terem mais resultado? Como que eu vou fazer essas pessoas terem mais resultado? Como que eu vou colocar mais dinheiro no bolso dessa pessoa? Como que eu vou fazer esse negócio dar certo? Porque o sucesso... Cara, e aí é meio que chovendo molhado, mas o sucesso do aluno é o sucesso do produto. Claro, total. Entendeu? Eu sempre falo isso pros meus mentorados. Eu falo, cara, se você fizer sucesso, o meu sucesso tá nisso. É, total. Porque senão como que eu vou vender mentoria pra outra pessoa se você já pagou aqui e não tiver resultado? E eu fui muito sincero com eles no primeiro dia de mentoria. Eu falei assim, cara, eu quero que você renove. E pra você renovar, eu vou fazer você ganhar dinheiro. Pra você gastar mais dinheiro comigo. Mas você vai ficar com mais dinheiro no seu bolso. Não é só pra mim enriquecer. Eu preciso que você fique rico também. Porque você ganhando mais dinheiro, eu ganho mais dinheiro também. É, essa é a lógica, não é? E aí tem muita gente que... Tem gente que trava quando você fala isso. Porque as pessoas falam assim, não, mas... As pessoas, elas... Olham pra sua ganância de querer mais e elas falam assim, não, isso tá errado. Mas se a minha ganância de querer mais tá deixando um monte de gente rica, tá transformando um monte de família. Em vez de deixar corpos pelo caminho, você deixa flores pelo caminho. É errado ainda. Não, mas você tá ganhando mais dinheiro. Tá, mas os outros também tão ganhando mais. Mas você tá ganhando mais dinheiro. E aí você não consegue... Essa é a discussão infinita com a pessoa. O único argumento da pessoa é essa. Porque você tá ganhando mais dinheiro, pra ela é errado. Entendeu? Independente de eu ter 150 famílias dos colaboradores que eu tenho que dependem de mim. Independente de eu ter 80% dos mentorados que já alcançaram a promessa que a gente prometeu no programa. 80% alcançaram? Ah, não sei se é 80%, mas é um número alto. A gente vai buscar. Tem seis meses ainda, né? Até finalizar o primeiro ciclo, né? Pô, sinistro demais. Não, não. Tomara que dê 80%. Não deu 80 ainda. Foi só um exemplo hipotético. Foi só uma licença poética. É, uma licença poética. Exatamente. Cara, e as palestras que você faz no evento? Como que você faz a curadoria de quem vai palestrar no seu evento? Ah, isso é difícil, hein? Qual que é o critério? O Vinhas, ele tá fazendo um evento daqui a umas meses, ele tá... Ele falou assim, eu vou pegar uma mentoria com esse filho da mãe aqui na minha frente agora. É, claro. Não é exatamente isso que ele tá fazendo? Cara, eu tô fazendo perguntas. O time não fala assim, é... Fala assim, segue, Vinha, segue, vai, vai. Pode ir, que tá bom. Vai no flow. Cara, eu preciso... Eu tenho a sensação que eu quero causar na pessoa. Então, por exemplo, eu quero mostrar pras pessoas que existe um oceano azul de tráfego pago no mercado. Eu preciso criar essa sensação. E aí, se eu for a melhor pessoa pra criar essa sensação, vou eu. Era preferível que o evento fosse inteiro eu. Essa que é a verdade. Na minha visão. Só que eu tenho que ter a humildade de saber, pô, não, eu não sou a melhor pessoa pra trazer isso aqui pra galera, entendeu? Não sou. Mas também você ia ficar muito cansado, não? É, também eu ia ficar muito cansado. Sei lá, você ia correr o risco de você chegar no terceiro dia e tipo assim, caralho. Terceiro dia eu tava totalmente sem voz. Eu tenho que contratar... Contrata a Carol Newman. Carol, Carol, vai, vai. Carol, tamo junto no próximo Subida ao vivo. Mas a moral da história é, eu vejo a sensação que eu quero causar nas pessoas e aí eu penso, cara, quem que é a melhor pessoa que eu gosto, que tem valores parecidos com os meus, que a minha audiência gosta pra palestrar. Claro que eu fiz uma pesquisa com a minha audiência de todo mundo que eles queriam ver palestrar no evento. Eu levei muito em consideração aqueles nomes, porque esses nomes eles vendem o evento, né? Então assim, o line-up dos... Tem muitas pessoas que fazem eventos pra venda de produtos de mentoria que não trazem ninguém de fora. Trazem só os próprios mentorados. Fica aquela bolha ali que o objetivo é só vender a mentoria. Mas eu não queria só vender a mentoria, eu queria fazer um evento foda. Então, tem a questão da sensação que eu quero gerar na pessoa e, pô, tem uma linha de pessoas que vão palestrar que vão fazer um evento ser foda. É isso. Mas e agora que você já gastou todos os seus melhores amigos no primeiro evento? Ah, eles vão no segundo também. Ah, você vai repetir. Algum ou outro, um ou outro eu vou repetir, não tem jeito. Tem pessoas que todo mundo gosta de, tipo... Pô, você põe o Wendel no evento, sempre dá um up. É, o Wendel ele sempre vai dar um up, entendeu? E o Wendel foi a palestra mais engraçada de todos. Por quê? Porque no começo da palestra, eu falei pra vocês que eu sentei na coxia assim na beirinha do palco, fiquei bem sentadinho vendo a palestra e aí eu olhei pra um cara na plateia e o Wendel começou a palestra e o cara falou assim, coisa de coach. Eu li nos lábios do cara, coisa de coach, coisa de coach, coisa de coach. E aí, cara, deu 20 minutos. O cara tava assim. Não! É! E aí, o cara tava igual um cachorrinho. O Wendel falava, levanta. O cara levantava. Senta. O cara sentava. Levanta. Senta. Agora imagina que você tá com a bola de fogo que o cara... Agora... Tipo assim, o cara... Ele entrou na palestra do Wendel e no final o cara chorava. Chorava. E eu olhei e falei assim, velho, olha que filho da mãe isso, Wendel. O que ele tá fazendo com o cara? Mas ele é muito bom, velho. Cara, ver a palestra dele é muito legal. Tem gente que acha muita coisa de coach, mas, cara, é sensacional. Assim, é uma habilidade. É muito... Quase ninguém... Eu não conheço ninguém no Brasil que faz do jeito que ele faz, entendeu? É muito único. Ele é muito, muito bom. Mas a moral da história é, eu precisava causar uma sensação ali e aí eu vejo quem que eu posso chamar que vai fazer isso nas pessoas e tem que ser uma pessoa que eu gosto e que dá fit com a minha audiência, sabe? Tipo, no final das contas, tem a premissa maior que é como criar um evento foda. É isso. E aí depois é como criar um evento foda que vai vender pras pessoas. E aí a gente vai construindo isso, né? Essa seleção é construída com base nessas duas premissas. A consultoria grátis sobre evento foi pra você. Pedrão, e cara, naquela época lá, cinco anos atrás, eu queria... Você fez algumas previsões aí, né? Tipo, o que que rolava, né? Não, tipo assim, pô, daqui a cinco anos eu quero que esteja afim. Como que você vê o cara que tá entrando nesse mercado digital hoje? Qual que é a diferença? Qual que é a vantagem? Qual que é a desvantagem? Pro cara que tá assistindo isso aqui, eventualmente, e o cara tá pensando em entrar no digital, seja, sei lá, um cara que é profissional liberável, vai produzir conteúdo... Ou vai ser copywriter, social media... Como que você acha que assim é o jeito certo de começar? Além de entrar na comunidade sobre a gente. Contra, é, gente. Pô, você roubou minha piada. Primeira coisa aí, vire gestor de tráfego. Olha, eu acho que o jeito certo de você entrar é você primeiro entender quais são as opções que existem na mesa, tá? Então as opções é, pô, você pode ser um copywriter, você pode ser um coprodutor, trabalhar nos bastidores, social media, gestor de tráfego. Isso se você tiver na posição de vou procurar oportunidades. Porque às vezes pode acontecer como aconteceu comigo. Eu poderia ser um copywriter, entendeu? Poderia. Poderia ter sido a oportunidade que apareceu. Quer dizer, poderia não. Você é, na verdade, né? É, só um pouco. Só que você não vive, você não trabalha com isso. Mas eu poderia trabalhar disso. Se essa no passado tivesse sido a oportunidade que foi apresentada pra mim, eu ia agarrar. Então às vezes eu acho que as pessoas ficam overthinking, elas ficam pensando demais. E às vezes, pô, tem uma oportunidade na sua frente pra você entrar nesse mercado, entendeu? Às vezes alguém abriu a porta na sua frente e falou assim, vem por aqui. Você fala assim, ah, não, eu acho que eu vou pra aquela outra porta ali. Então assim, às vezes se joga nas oportunidades que aparecerem. Esse pode ser um caminho muito vantajoso e mais rápido pra você se desenvolver. Se você tá com um tempinho de pensar ou se você agarrou uma oportunidade e viu que não era o que você queria, eu pensaria por qual caminho que eu quero seguir dessas profissões de trabalhar, principalmente nos bastidores. Eu acho que trabalhar nos bastidores faz muito bem pra todo mundo que um dia tá afim de ir pro palco. Mas é claro que você também pode, ah, quero ser um produtor de conteúdo, quero virar expert, também é uma das linhas que você pode seguir. Então entende quais são as possibilidades do digital, do que você pode trabalhar, social media, gestor de tráfego, copywriter, designer, videomaker, editor de vídeo, ser um expert, ser um coprodutor, trabalhar nos bastidores, trabalhar com eventos, trabalhar com suporte, toda essa gama de opções e o que cada uma dessas profissões faz. Mas encontra alguém, um mentor. E aí como que você encontra um mentor? Primeiro, você tem que gostar da pessoa. Não pode ser, tipo assim, se você tá me assistindo aqui e você não gosta da minha voz, cara, compre o curso da Bárbara Bruna, compre o curso do Tiago Tesma, entendeu? No final das contas, tá todo mundo ensinando a apertar os mesmos botões, a mesma coisa. Não vai ter, meu Deus, o meu é melhor do que o deles, tô brincando. O meu é melhor do que o deles, mas a questão é, encontro... Uepa! Esse uepa é muito bom. Aqui tá sério e nunca sai da pessoa. Não, jamais. Mas encontre um bom professor, alguém que você gosta, alguém que teve resultado com o que você quer aprender. Não necessariamente, cara, vender curso dá mais dinheiro do que fazer qualquer outra coisa, essa que é a verdade. E as pessoas julgam, ah, mas hoje ele vende curso. Sim, então vai vender curso também, seu filho da puta, entendeu? Vai vender curso, então vai lá, vai pra frente da câmera. Tenha uma equipe, cria sua empresa, faz conteúdo, passa por todas as dificuldades, quer fazer curso. Ah, não, não quero fazer. Beleza, então faz outra coisa. E aí, olha pra pessoas que já seguiram ou estão seguindo o mesmo caminho que você quer seguir. Veja pessoas que têm resultado nesse mercado, que você se identifica e que têm uma boa didática, que conseguem passar esse conhecimento pra você. A gente falou aqui mais cedo, encontrar um mentor é essencial pro processo. Agora, ah, pra onde que eu acho que esse mercado vai? Eu acho que a gente vai começar a viver a era de que... É a frase que eu falava muito mais quando eu comecei a ensinar do que eu falo hoje em dia. Que é mais uma frase que eu aprendi com o Gary V, que a mudança é a única constante. A única coisa que vai se manter no mercado é que a gente vai... A mudança vai começar a cada vez crescer e a mudança... Se você pudesse desenhar uma fórmula, a mudança ela tá elevada ao tempo. Ou seja, quanto mais tempo passa, maior vai ser a mudança. Maior vai ser o delta M, a variação da mudança. Mais vai mudar, mais vai mudar. O mercado vai ser mais rápido. Daqui a pouco, em um mês, a gente vai... A gente, às vezes, passava três anos e fala, uau, o mercado mudou. Agora vai ser da cada mês o mercado tá mudando. E a cada... Toda vez que as coisas mudam, tem dois tipos de pessoas. Tem os desesperados. Meu Deus, mudou tudo. E agora, o que nós vamos fazer? E tem os oportunistas. Do bom sentido do oportunista. De, caraca, tem uma mudança, surge uma oportunidade no mercado. Então, quanto mais você que tá entrando nesse mercado souber que a mudança é uma constante. E que essa mudança constante, ela é uma criadora constante de desesperados e de oportunidades, você tem que escolher todos os dias estar no lado da oportunidade. E é muito difícil, porque a mudança dá medo. Ninguém gosta de mudar tudo aquilo que a gente tá fazendo. Só que você tá se metendo. Olha bem o buraco que você tá se metendo. Você tá se metendo num dos mercados que gera mais dinheiro no bolso das pessoas que estão inseridas nesse mercado. É, sim, um dos mais lucrativos que existe hoje. Um dos mais fáceis de você entrar com uma barreira de entrada muito pequena pra você começar a ganhar dinheiro. Não é fácil. Trabalho é trabalho e é trabalhoso. Mas você tá se metendo. Mas é mais fácil que virar médico. É mais fácil que virar médico. Mas é um mercado que tem essa mudança constante. Aí você tem que saber se isso é pra você ou se não é pra você. Tem muita gente que quebra. Não no sentido de a empresa da pessoa quebrou. A pessoa quebra, sabe? Quebra por dentro. Burnout. Tem... Cara, entrou no mercado, ganhou um dinheirinho. Terapia, entendeu? Esse é sempre o caminho. É sempre o caminho. Você faz terapia? Não faço. Eu deveria fazer. É brincalhão, viu? É, mas eu lido com pessoas que fazem terapia. Elas melhoraram depois da terapia. Eu faço terapia pra lidar com as pessoas que deveriam fazer terapia. Exatamente. Pra lidar comigo. Então a questão é... Fica a dica. Você tem que saber que você está entrando nesse buraco do coelho que vai estar tudo o tempo inteiro mudando. Tudo o tempo inteiro mudando. Cara, e agora há pouco você falou do lance assim, cara, a mudança do chat GPT-3 pro 4 já foi uma parada absurda, assim. E você pensa em... Você pensa ou já está usando de alguma maneira a inteligência artificial na sua empresa? Cara, eu já uso um pouco assim, não... A gente pensa em... A gente está num... Pensa não. Estamos num processo de desenvolvimento lá com o... Com o open source deles, da inteligência artificial, pra gente fazer algo mais voltado pra nós. Personalizado. É, personalizado. Mais pros interesses do gestor de tráfego. Mas eu uso muito, principalmente, pra criar variações de ideias que eu tive. Então hoje se eu fosse fazer uma palestra, eu estou tendo dificuldade pra desenhar um título, pra desenhar um slide. Como eu sou uma pessoa naturalmente... Naturalmente não. Não, eu sou totalmente contra falar isso. Eu sou naturalmente criativo. Não. Eu sou naturalmente criativo, bonito, barbudo, forte. Meu bíceps é gigante. E o resto eu não posso contar. Não. Eu não é naturalmente criativo, porque criatividade nasce, pra mim, de você ter muitas referências. É isso. Então, eu sou criativo... O seu cara tem aqui repertório. É, repertório. Os livros que eu leio, as pessoas que eu converso, as coisas que eu assisto, o conteúdo que eu consumo. Isso que me torna criativo. E o fato de eu me colocar num ambiente que eu tenho que transformar todo esse conhecimento em algo novo. Numa palestra, num conteúdo, numa fala de um podcast. Tudo isso é o exercício dessa... Da transformação de referências pras coisas novas e o exercício da criatividade. Tô dando orgulho pro Samer agora. Boa, aí sim, hein. Samer é foda, né? O Samer é muito foda. Ele é muito ninja. Ele é um dos melhores, velho. Mas a moral da história é qual que foi o começo da pergunta? Aliás, a gente ia chamar ele pro Subido ao Vivo. É verdade. O povo ia gostar dele. Eu chamei ele pro evento. Eu não posso contar qual é, mas... Ah, o povo não sabe ainda qual que é o evento. Ainda bem que eu não falei no mês, senão o povo ia... A galera da edição ia ter que cortar, né? Ia ter que cortar. Qual que era a pergunta que você fez mesmo que eu me perdi agora? A gente tava falando do negócio da inteligência artificial. Você tava falando como que eu aplica e tal. Tá, então como eu crio muitas coisas do zero ou não do zero a partir das minhas referências, é muito mais fácil e muito mais proveitoso eu usar a inteligência... Pedro Sobral tem um grande arcabouço cultural aqui. Arcabouço cultural de referências. Eu uso esse arcabouço cultural de referências como input na inteligência artificial. O segredo da inteligência artificial é o input. E eu faço aquele esqueminha, acho que eu não sei se todo mundo já sabe como é que funciona, mas basicamente a gente tem uma coisa que a gente chama de manual de tom de voz. Aí eu tenho lá o meu manual de tom de voz, expressões que eu uso, palavras que eu falo, coisas que eu não falo. Como que você fez esse manual de tom de voz? Como que eu me comunico? Como que eu me comunico? Todo o meu time de conteúdo. Julia Terra. Julia Terra, Henrique, Lara... Me dei mal. O que eu fui começar a falar o nome deles? Vou ter que falar o nome de todo mundo. Agora vão para o LinkedIn. Mas a moral da história é, eu peguei todas essas pessoas, principalmente o meu copywriter, que ele escreve como eu sou, ele fala como se fosse o Pedro, e aí ele criou esse manual de como falar como o Pedro Sobral. Quem é o Pedro Sobral e como o Pedro Sobral se comunica. Qual que é o vocabulário? É ele que faz o Crônicas do Subido? Não, não é ele que faz o Crônicas do Subido. Você está divulgando já o Crônicas do Subido? Ainda não. Então corta essa parte. Não, não, não. Pode deixar, não tem problema. Pode deixar. Logo mais vai ser divulgado. Aí a gente pega toda essa comunicação e eu jogo essa comunicação para o chat GPT. Eu falo assim, este daqui eu vou descrever agora o Pedro Sobral. Puf, texto gigante. Agora eu quero que você, tudo que você fale daqui para frente comigo tem que ser como se você fosse o Pedro Sobral. E aí ele cria uma comunicação muito mais alinhada como o que eu falo. Só que eu não falo para ele, agora me dá duas ideias de anúncio. Não, isso é um input boas. É raso. Raso. Não é que ele vai dar ideias ruins. Ele provavelmente pode dar... Vai dar ideias genéricas. É, mas a partir da ideia genérica você pode ter ideias específicas de coisas que vão dar bom. Mas normalmente a ideia genérica que ele vai dar, ela por si só não basta. Você tem que ter um senso crítico. É igual quando você salva as coisas nos seus favoritos no computador, você consegue, tipo assim, eu consigo salvar o link da comunidade Sobral e escrever CST. Então fica salvo lá nos meus favoritos o linkzinho e do lado fica o CST. O meu copywriter, ele salvou o chat GPT na barra de favoritos dele, escrito estagiário. Eu achei genial. Então ele falou, o chat GPT é o meu estagiário. E é isso, ele é o meu estagiário de criação. Então às vezes eu preciso de ideias. Putz, ao invés de chamar o meu time ou só de chamar o meu time e falar, nossa, que outras ideias, como que a gente poderia mudar esse título? Como que a gente poderia criar esse slide aqui? O que vocês acham que tinha que estar escrito aqui nesse slide? O que vocês acham que eu deveria colocar nessa frase que eu estou tentando escrever aqui para o Twitter e não estou conseguindo fazer ela ficar mais chamativa? Aí eu uso todo esse input e peço ideias para o chat GPT. E normalmente eu não uso a ideia que ele me deu de cara, mas a partir da ideia dele eu falo assim... Você faz outra pergunta. Caraca, agora... Ou até a partir da ideia dele eu desenvolvo uma coisa nova a partir daquilo ali. Nossa. Cara, eu queria... A gente... Esse podcast aqui surgiu muito baseado no do Tim Ferriss, né? Que é uma ideia assim, cara, você vê pessoas fodas, você modela pessoas fodas. Total. A gente pegou várias coisas aqui que a gente pode modelar de você aqui nesse episódio e eu queria perguntar para você, cara, me fala cinco pessoas do mercado que você acha foda e que a gente poderia modelar alguma coisa, assim, um superpoder que essa pessoa tem. Nossa, difícil essa daí, hein? Não, cara, mas você consegue. Cinco pessoas fodas do mercado que a gente poderia modelar alguma coisa que ela tem. Vai sem pressa, cara. Tá, vai. Tranquilo. Você só tá a audiência inteira esperando. O cara pode pular o vídeo, né? Nesses momentos. Cara, vou começar pela Pri, porque a Pri é a Pri, né? A Pri é a pessoa mais foda que eu conheço. É a Vidoca. Priscila Zila. Acho que ela é a pessoa mais foda que eu conheço, assim, da parte de lidar com outras pessoas, de lidar com outros especialistas. Liderança. Liderança. Ela, tipo assim, é... É incrível. É incrível. Tanto que eu casei com a Pri só pra ela ser minha CEO, né? Pra eu poder sair... Só pra ela te liderar. Pra eu poder sair do organograma. É assim que funciona. Então, a primeira pessoa, com certeza, eu diria a Pri. E é legal, assim, a... Porque você vê como uma pessoa é uma boa líder, como os liderados se referem a ela. É incrível. Tipo, eu vejo, sei lá, o Tiago, a galera que trabalha lá, assim. Eu vejo que a galera lida, assim, com ela com uma admiração, assim. Não com medo, com... Puta, essa mina é chata pra caralho. Total. Que é tipo como a galera da minha equipe lida comigo. Mais a parte do chato. Porque medo eu não realmente não posso... Medo não é, você não é o cara que vai... É, exatamente. Outro cara que, pra mim, pô, sou fusaço é o Tiago Tesman. Por mais que seja minimamente meu concorrente, né? A gente ensina sobre a mesma coisa. Ele é um dos caras que tem uma das melhores índoles que eu conheço. Assim, um cara de valores e princípios absolutamente fortes. E ele, cara, ele fez uma virada muito grande na parte de conteúdo dele. E traz hoje uma personalidade. Pra mim, ele é um dos melhores produtores de conteúdo que tem, assim. Ele traz uma personalidade muito grande pra todo o conteúdo dele. Outra pessoa... Então, foi dois. São cinco, né? Pô, você podia ter me perguntado só três. Não, cinco, pô. Aqui é desafio, cara. Eu tô tentando não ser óbvio com as pessoas. Eu tô tentando fugir um pouco do que todo mundo... Tô tentando ser óbvio primeiro, minha esposa. Não, 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 não. É, é verdade. É um brincalhão, né? É verdade, é verdade. Outra pessoa... Cara, o Pedro Calabres. Eu tô... Provavelmente eu vou estar enviasado por pessoas que eu andei como vivendo nos últimos dias. Mas eu acho que o Pedro Calabres, ele é... Ele tem a característica que todo mundo que quer produzir conteúdo na internet precisa ter. Que ele é um dos melhores professores que existe. Ponto. É a skill de professor que ele tem, que eu acho que tem que ser muito modelado. Então, o Priscila Liderança, o Tiago, como que ele consegue manter os valores e princípios dele em tudo aquilo que ele faz. O Pedro, pela habilidade de didática e de ser professor. Isso daí pra mim é algo assim que todo mundo que faz conteúdo na internet tem que estar buscando constantemente. O Dan Cole, que é um cara, um gringo que eu acompanho muito de produção de conteúdo. Então eu vou dar um nome assim diferentão. Boa. Que ele é um cara que ele... Basicamente o que ele... É o cara que eu citei mais cedo que ele fala que você é o seu melhor nicho. Ele tentou de várias maneiras entrar dentro do mercado digital gringo, não aqui no Brasil. Mas ele basicamente defende pra mim uma grande ideia. Que é a ideia de que você pode falar de outros assuntos e vender uma outra coisa. Então é você trabalhar o seu personal branding. E pra mim o conteúdo que ele faz é muito disruptivo. E a próxima pessoa... Qual que é o... Não, não. Mas a pergunta que você fez. Tipo, pessoas que você admira no digital e que tem alguma coisa que vale a pena ser modelada. Então tá. E a quinta pessoa é você mesmo que tá assistindo. Você mesmo que tá assistindo, você tem que aprender a se desenvolver e modelar as coisas que você faz certo no seu dia a dia. Eu acho que a vida é sobre a gente entender aquilo que a gente faz muito bem e apostar nas nossas fortalezas. Eu tô me colocando aqui como quinta pessoa porque eu sou eu. Mas quando você for ler... Eu sou eu, você é você. É, eu sou eu, você é você. Corte do podcast. Eu sou eu, você é você. Eu sou eu, você é você. Mas você tem que se colocar como uma das pessoas que você mais admira. Essa é a moral da história. Se você não se coloca como uma das pessoas que você mais admira, tá na hora... Já passou da hora de você começar a construir a sua história de tal maneira que você seja uma dessas pessoas. Quando alguém me pergunta quem são as pessoas mais fodas que você conhece, eu tô na minha lista, entendeu? Você precisa estar na sua lista. Essa é a moral da história. Aí sim, essa foi forte, essa eu gostei. Pedrão, a última coisa aqui pra acabar o podcast... Quem são as 10 pessoas? Quem são as 54 pessoas? Não, cara, quais são as suas ambições do longo prazo? Tipo assim, você voltar daqui a 5 anos, você falar, cara, se eu tiver realizado isso, isso e isso, eu vou estar feliz pra caralho. Cara, eu quero, daqui a 5 anos eu quero ter filhos. Essa é a primeira coisa que surge na minha cabeça. Eu quero ter aprendido a surfar, que eu ainda não sei surfar. Ah, é algo que eu quero aprender. Eu tô mudando pra um lugar onde tem uma... Tipo uma piscina que tem ondas, assim, pra aprender a surfar. Eu quero... Não necessariamente quero que a minha comunidade tenha muito mais membros do que ela tem hoje, mas eu quero ter pelo menos 5 mil pessoas na minha mentoria. Eu quero ter 80% das pessoas da minha mentoria atingindo aquilo que a gente promete que elas vão atingir. Contando que 10% não entra, então, cara, é só 10% que vai tentar e não vai ter resultado. Exatamente. Se você for um desses 10%, você é burro pra caralho, velho. Tipo assim, o recado é esse. 10% não entra, 80% eu tenho resultado. Se você não tiver, a culpa é sua. E eu quero estar envolvido em pelo menos 4, 5 negócios que faturam 8 dígitos por ano de faturamento, que não tem 100% a ver com o meu negócio. Não é tipo lançar um outro expert, mas estar envolvido em outros tipos de negócio, como um investidor, um sócio, entrar em outros mercados... Pedro me nota. E seguir sendo, e eu quero seguir sendo o maior nome, um dos maiores nomes de tráfego pago do Brasil, assim, que sempre qualquer pessoa vai falar, quem tá nos maiores nomes de tráfego do Brasil? O meu nome tem que estar lá daqui a 5 anos. E eu quero seguir sendo o real deal de produtividade, disciplina, desenvolvimento pessoal, e quero que o meu canal novo do YouTube tenha 2 milhões de inscritos. Então, anota aí, galera. Pedro Cout vai 2 milhões de inscritos. É isso, 2 milhões de inscritos. Tamo junto, Pedrão. Obrigado aí pelo papo de novo. Foi ótimo. Voltaremos. Obrigado. Até 2028.